...ordinário da Comissão do Trabalho da Previdência da Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A reunião está suspensa. Bem como as propostas, iniciativas e políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério em áreas como relação e inspeção do trabalho, proteção ao trabalhador, manutenção do cadastro de sindicatos, produção de dados estatísticos sobre emprego, evolução salarial, admissões, desligamentos e outras informações do mercado de trabalho e qualificação e fomento à geração de emprego e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Muito bem. Ministro Luiz Marinho, já se encontra aqui, o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já se encontra aqui na mesa. Chamo também aos deputados estaduais e federais que estejam presentes aqui na nossa audiência. O Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, o senhor Arlélio de Carvalho Laje. A gente não recebeu nem o nosso posto, nem o peito. Não? Ok. Então não tem, né? A superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego, o senhor Carlos Calazans, também já está aqui na mesa. O representante da Central Única dos Trabalhadores, Jairo Nogueira Filho. Representante da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, CTB, Valéria Pérez Morato. O representante da Central Sindical Popular com Lutas, Vanessa Portugal. O representante da Força Sindical, Vandeir Messias. representante da Nova Central Sindical de Trabalhadores, representado pelo senhor Erivaldo Adame. representante da União Geral dos Trabalhadores e da UGT, Paulo Roberto da Silva, representado por José Alves Paixão. representante da Central do Servidor Público, Marcelo Delão. Representante da Central dos Sindicatos Brasileiros, senhor Cosme Nogueira. Com a presença também do deputado Luizinho, deputado estadual, deputado estadual professor Cleiton, deputado estadual Beatriz Serqueira, deputado estadual Leninha, deputado estadual Ulisses Gomes, deputado estadual Bela, deputado estadual André de Jesus, deputado doutor João Freire, deputado federal Padre João, deputado estadual Leleco. Obrigado. Já Beatriz Serqueira, já falei. Meus amigos, só para... e amigos, para poder entender aqui como é que nós vamos funcionar, nós vamos ter três momentos aqui da audiência. É um primeiro momento que é uma homenagem da superintendência do trabalho aqui de Minas Gerais, através do Carlos Calazans, que vai proceder às homenagens a Zé Alves, aos fiscais assassinados em UNEI, a Cláudio Cláudio Bittriani, em homenagem também à memória da greve dos metalúrgicos de 1968. Vai ter uma leitura do texto, um vídeo e a intervenção do Calazans. Depois nós vamos passar a palavra intercalada para os deputados e deputadas e também para os representantes das centrais sindicais. Por fim, o ministro Luiz Marinho. Como nós estamos com um certo atraso, gente, nós vamos pedir a compreensão e a celeridade das falas, que tenham de três, no máximo, cinco minutos, para a gente poder ouvir todo mundo, porque ainda tem alguns sindicatos que foram acordados nas reuniões que foram feitas com as centrais sindicais, que vão falar também. Então nós vamos controlar o tempo aqui para que todos possam falar e a gente possa ouvir também o ministro do trabalho, emprego e renda, o ministro Luiz Marinho. Então eu passo a palavra imediatamente para o superintendente do trabalho, Carlos Calazans. Bom final de tarde. Bom final de tarde a todos. Muito obrigado por todos estarem presentes. Um abraço a todos. Quero agradecer e congratular o deputado Betão. Quero congratular esse presidente da Comissão de Trabalho e também seu vice-presidente Celinho. Obrigado, Celinho Betão, por acolher o ministro do trabalho e emprego do governo, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Luiz Marinho. Companheiros, companheiros deputados, deputadas, é uma honra estar aqui o Ministério do Trabalho. Eu vou fazer rapidamente algumas singelas e simples homenagens. Todas elas muito caras, muito importantes e muito grandes para todos nós. Então pedi a minha colaboradora e a minha companheira Dalvinha para ficar postos lá. Eu começo pedindo para projetar no telão a nossa primeira homenagem, a homenagem a esse que é um dos maiores dirigentes sindicais da história do Brasil. Recentemente, eu estive na cidade do companheiro Betão e estive visitando o Claudio Smith e Riane, um dos maiores dirigentes da história do sindicalismo brasileiro. Nós estamos na sala de memória que foi constituída em homenagem ao Claudio Smith e Riane. Todos sabem que esse homem hoje, de 103 anos de idade, liderou a das maiores centrais sindicais na ocasião do golpe militar de 64, foi preso, torturado e tem a memória da luta da classe trabalhadora. Então, em nome de todos nós, em nome de todos nós, uma salva de palmas ao Claudio Smith e Riane, a luta histórica do povo contra a ditadura militar. E para dar toda essa honra, eu vou pedir ao companheiro, que faz parte, ministro Luiz Marinho, de um laboratório que tem o nome de Claudio Smith e Riane, Eduardo Armand, para que dê de presente, em nome da família toda do Riane, o livro da biografia desse grande sindicalista. Obrigado, Armand, ministro. Esses são os livros, volume 1 e volume 2, desse grande sindicalista. Mais uma salva de palmas. A segunda homenagem, muito obrigado, pessoal. Parabéns, Riane, toda a sua família, a sua história. Uma homenagem a esse que foi um dos maiores sindicalistas da nossa geração, foi metalúrgico e, recentemente, há pouco mais de uma semana, nos deixou. Zé Alves está presente no nosso coração com tanto carinho, esse líder dos metalúrgicos, de Belo Horizonte e Contagem, ao companheiro Zé Alves, sempre presente na nossa memória, na nossa luta, uma salva de palmas, que ele merece uma salva de palmas, e não minutos de silêncio. Companheiro Zé Alves! Mais uma homenagem, essa homenagem para o ministro do trabalho Luiz Marinho, para mim, como superintendente, ela é muito simbólica. E nós não podíamos estar nessa terra, Marinho, nosso querido ministro, sem olhar essa imagem, que é a imagem, que é a história da luta do trabalho no Brasil, que o ministro agora há pouco abordou, que é a luta contra o trabalho escravo, a luta pela dignidade dos humildes, dos pobres. Então nós temos aí a imagem, que é a imagem histórica, dos homens que tombaram para dignificar a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. O companheiro Nelson, o companheiro João Batista, o companheiro Aristóteles e o companheiro Ayrton. Todos sabem que quando eu ainda era o delegado do trabalho há 20 anos atrás, esses companheiros foram assassinados, para que isso nunca o Brasil possa esquecer. Que a luta desses homens continue na memória de todos. Eu também peço a eles essa grande homenagem. Vocês nunca serão esquecidos, porque vocês moram na nossa luta e no nosso coração. Aos auditores fiscais do trabalho assassinado, e pela luta de todos os auditores fiscais no Brasil, uma salva de palmas. companheiros, companheira Ayrton, companheiro João Batista, companheiro Nelson, companheiro Aristóteles. Agora, o nosso chefe de cerimônia aqui está pedindo o pessoal, todo mundo está na frente, e está atrapalhando todo mundo que está atrás para assistir. Então, inclusive, daqui a pouco o ministro vai fazer a palestra dele. Então, todo mundo se acomodar, ou então vir aqui para o ladinho, ou então acomodar nas cadeiras ao fundo, para que todo mundo possa poder assistir a nossa cerimônia. Agora, eu vou pedir para o companheiro Bertão, para o Marinho e para o Celinho, vir aqui, porque nós vamos fazer uma entrega simbólica de algumas homenagens. Então, eu pedi para vocês que dão a volta, fique aqui na frente rapidinho, que é rápido. Eu vou pedir para posicionar aqui na frente a família, o companheiro que está aqui conosco, o filho Joaquim de Oliveira, por favor, fique aqui na frente. Eu vou pedir para mim, para estar aqui, Deise Gonçalves de Paula, Deise Gonçalves de Paula, para vir aqui à frente, fique aqui do lado, aqui, meu do lado esquerdo aqui. A companheira Conceição, quer dizer, a companheira Conceição, maculada de Oliveira, por favor, Conceição, fique aqui também do lado, Deise, Conceição, o filho do Joaquim. Vou pedir o Enio se abra, também Enio, por favor, aqui. E pedir o companheiro Aguinaldo Aquiles, Quintela, quer dizer, Aguinaldo, por favor, aqui também, aqui do meu lado esquerdo, todos vocês, porque esse momento é muito, é, o Josafat está aqui, representando Joaquim de Oliveira, todos vocês. Companheiros e companheiras, esse momento, é um momento muito simbólico para nós. Atenção, há 55 anos atrás, houve a primeira grande greve, em meio à ditadura militar. Essa greve simbolizou a luta histórica dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. Foi uma luta memorável. O pessoal pode tirar a imagem dos nossos auditores. Obrigado. Obrigado. Então, essa luta simbolizou companheira Leninha, companheira Beatriz Siqueira, nossos deputados e deputadas. Essa luta foi uma luta histórica dos metalúrgicos de contagem. Há 55 anos atrás, homens e mulheres fizeram uma paralisação histórica no Brasil, que desencadeou uma reação contra a ditadura militar. E na ocasião, o ministro Luiz Marinho, veio em contagem o ministro da ditadura militar, Jabas Passarinho, há 55 anos atrás. Passou 55 anos, o ministro do Trabalho volta em Minas Gerais para homenagear esses homens e mulheres que lideraram a famosa greve de contagem, a greve histórica dos trabalhadores e das trabalhadoras contra a ditadura militar. Então, a Assembleia, a Assembleia, está pedindo aqui, a minha pessoa aqui da assessoria, Marinho, nós estamos muito com pressa, mas eu tenho que dar uma respirada, acalmada, porque a minha assessoria está pedindo para todos. Pedi até o presidente do sindicato, Geraldo Fogas, por favor, Geraldo, acompanhe nossa cerimônia aqui, mas todos estão pedindo, já que eu falei da greve de contagem, o ministro, há 55 anos, o ministro Jabas Passarinho da ditadura militar teve em contagem. Então, não custa nada a gente ter mais um respiro e assistir, durante três minutos, rapidamente, o vídeo que mostra essa greve histórica dos metalúrgicos de contagem que mobilizou o Brasil inteiro. Por favor, pessoal aí da técnica, por favor, vamos assistir. Foi num dia de abril, seco o céu, esfumaçado, que a classe toda sentiu, Seu trabalho explorado, trefilando ou intuiu. A força do braço cruzado Foi em dezesseis de abril Que a voz de Mário Bento, Cadê, vai ser a obra se ouviu, Santana já bem atento, Junto a Conceição, viu a luta em movimento, Foi numa terça de abril, Ano de 68, Que a cidade explodiu E saiu do antigo leito Pra ajudar-se a vinte mil Inconfidentes Do seu jeito Do seu jeito Do seu jeito Foi num dia De abril Seco o céu, Esfumaçado Que a classe toda sentiu, Seu trabalho explorado, Trefilando ou intuiu A força do braço cruzado Foi em dezesseis de abril Que a voz de Mário Bento, Cadê, na terra de serra, Se ouviu, Santana já bem atento, Junto a Conceição, Viu a luta em movimento, Foi numa terça de abril, Ano de 68, Que a cidade explodiu E saiu do antigo leito Pra juntar-se aos vinte mil Inconfidentes Do seu jeito Do seu jeito Foi numa terça de abril Muito bem, muito bem. É a nossa memória, A nossa história. Então agora, Nós vamos de forma muito singela, Vamos agora de forma muito singela, Todos aqui que estão na frente, O ministro do trabalho Luiz Marinho, O presidente do Sindicato Metalúrgico, Hoje, Geraldo Valgas, Acompanhado dos deputados, Do Celinho do Sintrossel, E do companheiro Betão, Nós vamos fazer a entrega De alguma, De uma placa simbólica. Então, pra começar, Josafá, Passar aqui pro Luiz Marinho, Marinho, Josafá, por favor, Caminha até aqui à frente, Para as fotos, Para com a congratulação, O Josafá em nome Do Joaquim de Oliveira, Nosso histórico Joaquim de Oliveira, Recebe a placa Em homenagem Aos 55 anos Dessa grande greve. Obrigado, Josafá, Fica esse carinho De todos nós. Agora vou chamar o Aguinaldo, Aquiles, Quintela, Também, Marinho, Por favor. Aguinaldo, Por favor, No meio aí do pessoal, Por favor, Recebendo também Essa homenagem Do Ministério do Trabalho e Emprego, Da Assembleia Legislativa, Nas mãos dos nossos companheiros. Parabéns, Aguinaldo, Pela luta, Pela história. Chamar agora essa mulher, É, uma mulher. Aguinaldo, Vamos chamar uma mulher, Uma mulher guerreira Que fez essa greve Contra a ditadura. Conceição Imaculada de Oliveira. Ministro Marinho, Por favor. A grande mulher, Histórica, Que fez essa grande greve Há 55 anos atrás, Perseguida pela ditadura. Parabéns, Conceição, Nosso carinho. Agora nós vamos chamar O companheiro, Deise Gonçalves de Paula, Deise, Por favor, Deise, Obrigado, Deise. Outra grande mulher, Deise, Dessa grande luta histórica, Ministro Marinho, Por favor. Para você, Nossas, Nossas homenagens, Deise, Por tudo que você fez E representou Para todas as mulheres Metalúrgicas. Uma salva de palmas Essa mulher guerreira, Lutadora. Por último, Não menos importante, Esse velho guerreiro, Companheiro Enio. Enio se abra. Enio, líder da greve de contagem. Uma salva de palmas Para o Enio. Aplausos. Esse líder sindical histórico, Líder da greve, De contagem. Poxa vida, Uma salva de palmas, Enio. Nossa honra, Nosso orgulho, Enio. Depois de 55 anos, Uma homenagem a você. Agora, Agora eu vou chamar, Espera, Calma. Agora eu vou chamar todo mundo Para tirar uma foto. Enquanto todo mundo se prepara, Ministro Marinho, Betão, Celinho, Seu Zéu, Umas breve, Para umas breve palavras, Eu vou chamar o companheiro Aguinaldo, Que em nome dos homenageados, Fará uma breve fala, Em nome de tudo isso que aconteceu aqui, Nessa solenidade simples, Mas tão importante. Boa noite. Vai lá, vai lá, Tira a foto primeiro, Depois você fala. Ô Bia, Libera o seu airdrop aí, Que eu te mando. O senhor te mandei. Mais uma grande salva de palmas, Esses líderes, Essa história, Que ajudou a todos nós. E para ficar bem marcado, Uma palavra de ordem, Que é uma palavra de ordem, De toda a nossa luta, Pela democracia. Ditadura. 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 Então, companheiro Aguinaldo, Por favor, Suas breve, Breve palavras. Boa noite, Senhor ministro, Companheiros da mesa, A minha saudação a todos os presentes, E eu quero apenas lembrar, Que nós fizemos uma greve, Heróica, Logo no início da ditadura, Ditadura em 64, Nossa greve em 68, Eu não era do sindicato metalúrgico, Eu era do sindicato da Petrobras, Mas no momento, Que o pessoal foi avisar, Que iria haver a greve, Que a organização da greve, Independente até mesmo do sindicato, Embora ela tenha uma organização, Pré-feita por muitos anos nossos, Avisava que teríamos uma greve, E ela estava bem pensada, O trabalhador pensa bem, O trabalhador sabe fazer as coisas, O trabalhador luta, Tanto é que está presente aqui, Muitos antigos, Que não deixaram a memória, Daquela luta, Preservar, Desaparecer, Nós que estamos presentes na luta, Esses anos todos, Fomos pessoas que seguramos, O momento de dificuldade de todo mundo, E sempre pensando, Naquilo formou a gente como cidadão, Com caráter, Começou de luta, Para não perder, Deixar esse país ficar perdido, Na mão de meia dúzia, De pessoas do exército, Então, Nessa luta nossa, Foi um momento muito especial, Para todos nós, E vou dizer para vocês, Não deixei a luta, Depois daquela luta, Que eu desenvolvi, Junto com o pessoal do Metalúrgico, Eu comandei mais sete greves, Na minha vida, Isso é um orgulho para mim, Acho que é um orgulho, Para ter liderança, E ter dignidade, Para permanecer na luta, E quero dizer, Para encerrar, Que a retomada, Dos processos sociais, Que nós temos, Claro no Brasil, Que vai e volta, Porque a luta é assim mesmo, Vai e volta, Nos fará novamente, Em breve oportunidade, Uma presença digna, De melhorar o padrão social, O padrão de vida, O padrão de escolaridade, De cultura, Que o povo todo merece, E para vocês, Um abraço, E muito obrigado, E passaram bem. Mais uma salva de palmas, Obrigado, Todos podem retornar, A seus lugares, Muito obrigado, Então está registrado, Essa singela, E símbolos de homenagem, Em nome da superintendência, Do ministério do trabalho e emprego, De Minas Gerais, Do ministro do trabalho e emprego, Luiz Marinho, A esses quatro acontecimentos, Não é pessoal, Foi quatro acontecimentos, Os fiscais do trabalho, Ao companheiro, Cláudio Smith e Riane, Toda lembrança, Ao companheiro Zé Alves, Essa lembrança, E essa greve histórica, Lembrando mais uma vez, Que coisa importante, 55 anos atrás, Quem vem aqui, É o ministro da ditadura, Para acabar uma greve, 55 anos depois, O ministro do trabalho, Do governo Lula, Vem aqui, Homenagear, Esses lutadores, Eu devolvo a palavra, Ao presidente, Da comissão, De trabalho e emprego, Da assembleia legislativa, O companheiro Betão, Obrigado, Obrigado, Calazãs, Nós vamos, Então, Dar início aqui, As intervenções, Peço aos deputados, Deputadas, Que queiram falar, Para ir avisando, A minha aqui, Celinho do Cintro Céu, Deputado Celinho do Cintro Céu, Deputado Betão, Porque a gente vai intercalando a fala, Sempre lembrando, Naquela, Método operário, De três minutos, Para a gente poder ouvir, Todo mundo, Tem muita gente, Para estar falando, E queria iniciar, Antes de passar a presidência aqui, Para o deputado Celinho do Cintro Céu, Que é o autor, De este requerimento, Que foi aprovado, Na comissão, Do trabalho, Ministro, Que após a extraordinária vitória do Lula, Agora o governo Lula, Nós já começamos, Nesse processo que nós estamos vivendo no mundo, De retirada de direitos dos trabalhadores, Aqui em Minas Gerais, Nós já começamos, A fazer, Uma relação, Com a superintendência regional do trabalho, A partir do Carlos Calazans, Numa retomada, Do protagonismo, Dessa superintendência, Do Ministério do Trabalho, E da comissão, De trabalho, Previdência e Assistência Social, Da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Portanto, Nós colocamos, Na nossa frente, Na nossa ordem, De prioridades, Para estar fazendo a discussão, E já fizemos audiências públicas, Aqui em conjunto, A situação, Do trabalho, Análogo à escravidão, Que o senhor citou, Agora há pouco, Numa coletiva, Que foi dada, Na discussão, Dos acidentes de trabalho, Que estão subnotificados, Inclusive, Em função da reforma trabalhista, Que levou milhares de trabalhadores brasileiros, A se tornarem microempreendedores individuais, A se tornarem PJs, E que sofrem acidente de trabalho, Inclusive, Não tem para onde comunicar. Estamos fazendo a discussão também, Dos trabalhadores, Uberizados, Daqueles trabalhadores que não tem direito, Absolutamente nada, A décimo terceiro, A férias, A pagamento da INSS, Então nós vamos ter que retomar, Essa discussão, E, obviamente, Contribuir também, Para, Que a reforma trabalhista, E a reforma da Previdência, Possa ser revogada, Nesse país, Pelo governo Lula. Então nós temos, Muitas discussões, Para serem feitas, Além das discussões, Que não vou poder, Entrar aqui agora, E aprofundar, Mas além das discussões, Que nós estamos tendo, Aqui no estado de Minas Gerais, Com um dos trabalhadores, Aposentados do Minas Caixa, Que de uma hora, Para outra, Ficou sem aposentadoria, Ministro, Estão ali representados, Trabalhadores da FEMIG, Que entraram em greve hoje, Aqui no estado, De Minas Gerais, A questão dos trabalhadores, Do metroviários, Que ainda está pendente, Para poder fazer, Essa discussão, Então nós temos, Muita coisa para estar falando, Obviamente nós não vamos, Conseguir aprofundar aqui hoje, Mas são discussões, Que precisam ser apresentadas, Para o ministro, Para o nosso ministro, Luiz Marinho, Então eu queria, Agradecer, Passar a presidência aqui, Para o nosso companheiro, Deputado, Celinho do Citrocel, E a gente vai ajudando, A conduzir aqui, Celinho, Se for preciso, Lembrando aos deputados, E deputados que queiram falar, Para se dirigir, Até a nós aqui na mesa, E depois nós vamos, Passar a palavra, Para as centrais, Sindicais imediatamente, Bom, Eu quero aqui, Cumprimentar a todos e a todas, Nessa noite aqui, De segunda-feira, Quero de imediatamente, Fazer aqui, Dizer no meu pronunciamento, Ministro, Que na condição de autor, Deste requerimento, Desta audiência pública, Aqui da comissão de trabalho, Quero agradecer, Em nome da comissão, Da assembleia, A presença de vossa excelência, Aqui hoje, Agradeço a sua equipe, Nas pessoas, De minha amiga, Do Vale do Aço, A minha querida, Lene Teixeira, Que atendeu prontamente, O pedido, Para que o ministro, Pudesse estar conosco hoje, E também, Do professor Luizinho, Que nos recebeu em Brasília, Meus agradecimentos também, A todos os sindicalistas, Deputadas e deputadas presentes, E de forma muito especial, O movimento sindical, Tão bem representado aqui hoje, E juntamente, Com os nossos companheiros rodoviários, E aqui, Já saldo todos os rodoviários, Na pessoa do Erivaldo, Há muito tempo, Que há seis anos atrás, A gente não vê uma foto dessa, Do movimento sindical, Unido, Em busca de, Recuperar, Tudo que foi, Estraçalhado, Nos últimos seis anos, Pelo governo federal, Mas antes de mais nada, Eu quero parabenizá-lo, Ministro, Pela indicação, Do nosso amigo e companheiro, Essa grande liderança, O Carlos Calazans, Para a superintendência, Aqui de Minas Gerais, Ele, Que pode, Ele sabe, Carlin sabe, Que pode contar com o nosso mandato, Pode contar, Com a comissão de trabalho, Para que a superintendência, Possa, Fazer o trabalho, Que ela sempre fez, Com muita história, E com muitos bons resultados, Ministro, Eu quero também registrar, Os servidores, Da superintendência, Do trabalho de Minas Gerais, É bom falar, Os servidores, Da superintendência, Do trabalho de Minas, Lutaram, Para que pudesse manter, Essa superintendência, De pé, Aqui em Minas, E eles, É que garantiram, O funcionamento, E, Diante de muita dificuldade, E, Diante disso, Eu quero aqui, Parabenizar, Todos os servidores, Da superintendência, Regional, De trabalho de Minas, Por sustentar, Essa, Esta superintendência, De forma, Tão difícil, Nesses, Últimos seis anos, O encontro, De sindicalista, Ministro, É importante, Mas nós estamos aqui hoje, Ministro Luiz Marinho, Para ouvi-lo, E precisamos ouvir o Ministro, Aqui na Assembleia Legislativa, O presidente Lula, E a sua vinda aqui, É uma marca da mudança, Que ocorre no Brasil, Nos últimos seis anos, Nunca podemos esquecer, E continuar repetindo, Os sindicalistas, Nunca foram recebidos, Ou se encontraram, Com algum ministro, Ou com um presidente da república, Nos últimos seis anos, O governo federal, De Bolsonaro, De Temer, Isolou o movimento sindical, E em cinco meses, De governo Lula, Nós estamos aqui, Recebendo, Sindicalista, O Lula, Mais o nosso ministro Marinho, Já promoveu, Um aumento, Do salário mínimo nacional, Deu, Reajuste de nove por cento, Aos servidores públicos federais, O governo Lula, Mais o ministro, Luiz Marinho, Reativou, Grandes programas importantes, Para os trabalhadores, Para os trabalhadores, Como foi, E como é, O projeto, Minha Casa, Minha Vida, O Mais Médico, E corrigiu, A tabela, De imposto de renda, De forma democrática, O ministério, O ministério, Abriu o diálogo, Para regular o trabalho, Por aplicativos, E para valorizar, O contato, O contrato coletivo, Do trabalho, E os sindicatos, Minas Gerais, Ministro, É o primeiro estado, No ranking nacional, De casos de trabalho, Análogo e escravidão, O primeiro em número de acidentes, Em barragens no Brasil, E no mundo, E tem hoje, O menor salário médio, Do sudeste, Entre os estados, Do sudeste e sul, Somos o único estado, Que não tem, Um salário mínimo regional, Ministro, Vou tocar em temas, Que julgo importante, Para os trabalhadores, E para o movimento sindical, É preciso reconstruir, Fortalecer, O ministério do trabalho e emprego, Em todas as áreas, E garantir a aplicação, Das normas regulamentadoras, Precisamos de concurso, Emergencial, Para os cargos do ministério, E de valorizar cada servidor, Só assim, O ministério, Vai funcionar, Como precisa, Vamos aprovar hoje, Aqui nessa comissão, Um requerimento, Solicitando, Ao ministério da fazenda, E a ministra do planejamento, Mais recurso, E concurso público, Para o ministério do trabalho e emprego, Ministro, Ministro Marinho, Creio que o movimento sindical, E o ministério do trabalho, Tem que atuar juntos, Em alguns temas, E quero aqui dizer, De forma rápida, Ministro, Precisamos garantir, A unicidade sindical, O sistema federativo, E a valorização, Da negociação coletiva, Inclusive, Dos servidores públicos, De nosso país, Acabar com a terceirização, Ministro, Irrestrita, Que aumenta, Os acidentes de trabalho, E o trabalho sem direito, Como, O próprio ministro, Hoje, Tem falado, A terceirização, É a mãe, Do trabalho escravo, Discutir, Ministro, As aposentadorias, Especiais, Que foram, Tirada, Dos trabalhadores, Para quem trabalha, Em condições penosas, E aqui, Eu cito o exemplo, São os motoristas, De veículo pesado, Que estão, Rodando, Nas estradas, Até os 65 anos, E se exposto, A condições penosa, Insalubre, E periculosa, Retornar, Com a outra atividade, E a liberdade, De instalação, De decídios coletivos, Não pode, Não pode pedir, Bença, Para o patrão, Para um sindicato, De representantes, Dos trabalhadores, E instaurar, Um dissídio coletivo, Ministro, Nós precisamos, Estender, O direito, De sindicalização, Aos microempreendedores, Individuais, E trabalhadores, Autônomos, Por conta, Da própria, E aquelas, De aplicativos, Regulamentar, O financiamento, Da entidade sindical, Garantir, A estabilidade, Dos dirigentes, No acesso, Dos sindicatos, E nas dependências, Das empresas, Nosso objetivo, Ministro, Tem que ser, O de deter, A onda, Ultraliberal, E de extrema direita, Que avançou, Nos últimos tempos, Esta audiência, Que reuniu, O conjunto, Do movimento, Sindical mineiro, E sindicalista, De todas as opiniões, E posições políticas, E a sua presença, É uma prova, Que estamos, No caminho certo, Para ajudar, A reconstruir, O nosso Brasil, Por fim, Vou lembrar aqui, De algumas, Lideranças sindicais, Que eles me inspiraram muito, E de alguns, Parlamentares, Quero aqui lembrar, Do meu, Saudoso e amigo, Nosso querido, José Teodoro, O nosso querido, Miranda, Lembrar, De Hamilton, Hamilton de Moura, E lembrar também, De Sérgio Miranda, Ministro, Seja bem-vindo, Volte sempre, E muito obrigado, Assembleia Legislativa, A comissão de trabalho, Está de porta aberta, Para o Ministério do Trabalho, E para o ministro, E toda a sua equipe, Muito obrigado a todos, E um bom trabalho, Obrigado, 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 Como nós combinamos aqui então, Gente, Nós vamos intercalar alguns deputados, Com as centrais sindicais, E nós temos deputados, Com outras agendas, Então vou chamar imediatamente, A deputada Andréa de Jesus, Para fazer a sua fala, Andréa, Salve meu povo, Está funcionando, Era um teste, Então, Primeiro, Saudar o nosso ministro, Seja bem-vindo, Em Minas Gerais, E dizer, E quero saudar também, As centrais sindicais, Que aqui estão, Que estão compondo a mesa, Mas principalmente, Os trabalhadores e trabalhadoras, Que estão aqui nessa tarde, Também doando sua força de trabalho, Para essa construção, Para essa ocupação institucional, Tão necessária, E aí quero saudar os metroviários, Dizer que a Comissão de Direitos Humanos, Também está aberta, Para discutir, Trabalho como direito humano, Direito social, Direito fundamental, Saudar os trabalhadores da saúde, Que aqui estão, E que nós sabemos, O desafio que é cuidar, De quem cuida da gente, E nós estamos atentos, Às necessidades da saúde, Quero saudar, Como não os aposentados da Minas Caixa, Dizer que a gente também segue nessa batalha, Pelo direito a ter aposentadoria, E cuidado pós o trabalho, Quero saudar, E como não poderia deixar, Como educadora infantil, Ribeirão das Neves, Quero saudar minhas companheiras da educação, Que estão à luta, Na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, Que aqui estava, E quero deixar dois recados, Bem simples, Que eu acho que é mais importante hoje, A gente ouviu o ministro, Nós temos muitas demandas, E sinto contemplados, Tanto com Betão, Como com Celinho, Mas nós enfrentamos, No estado de Minas Gerais, Um desafio importante, Que é o trabalho escravo, Nós sabemos que o estado de Minas Gerais, Ainda é ranking, No resgate de pessoas em trabalho escravo, E nós ouvimos do Ministério do Trabalho, Que tem fazenda, Resgatando a terceira geração, Na mesma fazenda, Nós queremos que esses fazendeiros, Perca a propriedade, E que indenizem essas pessoas, E nós precisamos romper, Com a história, De um estado, Em que, Assemelha o povo negro ao café, Se o café é preto, Então são mãos negras, Que continuam tirando esse café, Em trabalho escravo, Trabalho escravo, E eu me recuso a falar análogo a escravo, Porque desde 1888, A gente continua encontrando nosso povo, Escravizado nas lavouras aqui no estado, Mas também nós temos desafio, Ministro, Que é conversar com a nossa juventude, E é um desafio para todas as centrais sindicais, Para os sindicatos, Porque a nossa juventude está cooptada, Para uma lógica de trabalho, Por aplicativo, E achando que é patrão, Nós precisamos de estratégia, Para conversar com essa juventude, E trazê-la, Para essa força, Porque foi os trabalhadores, Que elegeu um trabalhador presidente, Se nós temos hoje um presidente trabalhador, Foi esses trabalhadores aqui, Que entregaram muito para eleger, E nós hoje temos muito que celebrar, O retorno do Ministério do Trabalho, Fui empregada doméstica muitos anos, Diarista, Infelizmente eu não pude celebrar a carteira de trabalho, Mas eu não quero que os meus netos, Passem pelo que eu passei, De não ter direito trabalhista, E nós enfrentamos o governador Zema aqui, Que acha que trabalho bom, É trabalho sem direito, Trabalho sem direito, É o retorno a senzala, E isso a gente não aceita, Parabéns deputado Celinho, Deputado Betão, Pela iniciativa, E contem com André de Jesus, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Para garantir, Que trabalho bom, Seja trabalho com direito, Obrigado deputado André de Jesus, Imediatamente eu vou passar a palavra aqui, Para a Valéria Borato, Da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Nós estamos aqui com deputados, Leninha, Bela Gonçalves, Jean Freire, Leleco Pimentel, Padre João, Para, Esquise, Colocar o nome aqui, Que querem falar, A gente vai intercalando, Ok? O deputado Rogério Corrêa também esteve presente aqui, Mas foi embora para Brasília, Porque ele participa da CPMI mista, Dos atentados de 8 de janeiro, Então ele teve que ir embora, Antes mesmo do ministro chegar, Mas mandou um abraço aqui, Para o ministro Luiz Marinho, Valéria, Por favor, Boa noite a todas e todos, Que estão aqui há um tempinho já, Sabendo da importância desse ato, Ministro, Seja muito bem-vindo, Deputados e deputadas, Meu cumprimento, Eu gostaria de iniciar, Chamando os companheiros das centrais sindicais, Que estão aqui, Que assinaram esse documento, Para que a gente possa entregar ao ministro, As propostas e a carta, Das centrais sindicais de Minas Gerais. Está bem? Acho que a gente tem que ficar de pé, De lá ainda não, Acho que a gente tem que ficar de pé, De lá mesmo, Não é que é, Não se vira, Pode ir lá perto de mim, Chega perto do Betão lá, Você também está entregando junto, Tem que ficar de pé, Obrigado. Obrigado. Enquanto o ministro volta para ir adiantando aqui, eu quero dizer bem-vindo ao Estado que deu ao Lula seu segundo melhor desempenho eleitoral em 2022, com quase 6,2 milhões de votos. Pouco mais de 10% dos eleitores que votaram em Lula no segundo turno da eleição presidencial, ministro, são de Minas Gerais. Foi uma campanha na qual autoridades políticas e econômicas, como o governador Romeu Zema e o empresariado rentista, fizeram campanha aberta para Bolsonaro. E foi um dos estados com mais denúncias de assédio eleitoral e com mais uso do poder econômico na cidade e no campo. A vitória de Lula em Minas, ainda que apertada, teve a contribuição decisiva das centrais sindicais e dos movimentos sociais, que não saíram das ruas nem um dia sequer. E fomos às ruas com o nosso projeto, com propostas para reconstruir o Brasil, priorizar a classe trabalhadora, gerar emprego, elevar a renda e retomar direitos. Porque as mudanças advindas da reforma trabalhista atingiram também em cheio o movimento sindical. A impossibilidade de financiamento afetou as negociações, diminuiu as possibilidades de apoio aos movimentos sociais. A flexibilização dos direitos trabalhistas levou à queda do número de trabalhadores com carteira assinada, diminuindo a base e a representação sindical. Por isso, o deputado Celinho faz menção importante à sindicalização daqueles que estão aí de forma autônoma. A desregulamentação do trabalho e a flexibilização das relações trabalhistas que exigiriam sindicatos fortes e combativos veio acompanhada de um objetivo muito claro, enfraquecer o movimento sindical e acabar com o equilíbrio de forças entre capital e trabalho, que já era tão pequeno e ficou cada vez pior. Hoje, apesar de termos nacionalmente um governo que colocou como centro a pauta dos trabalhadores e trabalhadoras, nós vivenciamos em alguns estados, como o nosso, a continuidade do modelo ultraliberal e antitrabalhador no modo de governar. Frente a isso, ministro, é imprescindível que o sindicalismo brasileiro se reestruture para que seja possível a manutenção da representação dos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive os pejotizados e informais, e a continuidade das lutas e conquistas que marcaram os últimos 200 anos. Além da importância de tratar da elaboração de propostas para a estruturação das relações de trabalho e a valorização da negociação coletiva. E para que esse importante avanço na democratização das relações de trabalho torne realidade, ainda é necessária a aprovação da lei que regula a negociação coletiva do serviço público, com a aplicação da Convenção 151 da EOIT, mesmo passados 34 anos da Constituição. O Brasil continua sem essa regulamentação dos direitos sindicais do serviço público. O tema estava sendo discutido, mas com o golpe foi interrompido, o golpe de 2016. Assim também, como já disse o deputado, a volta da ultratividade, que também foi retirada na reforma trabalhista. Alguns pontos são essenciais para nós da CTB, como a questão do poder negocial para a celebração de acordos e convenções coletivas. Nós entendemos que devem ficar a cargo dos sindicatos e, eventualmente, federações e confederações, na forma definida pela legislação. As centrais não devem demandar poder negocial, e sim exercer um papel político na mobilização social, visando a defesa e ampliação dos direitos da classe trabalhadora. Enfim, meus colegas representantes das centrais destacaram outros pontos importantes, pois nós precisamos vencer os retrocessos e avançar nas conquistas sindicais e trabalhistas. Eu tenho confiança na manutenção de um diálogo aberto e permanente com o atual governo federal, para que a classe trabalhadora, que faz o desenvolvimento desse país, tenha de volta os direitos retirados pela reforma trabalhista e avance em novas conquistas. Muito obrigada. Obrigado, Valéria. Eu passo a palavra agora para a deputada Leninha, e já se prepara a Vanessa Portugal da Conlutas, CSP Conlutas. Obrigada, Betão. Eu queria, nessa tarde, fazer uma saudação especial ao ministro, em nome desta casa, enquanto vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Queria, mais uma vez, desejar boas-vindas, que a gente reinaugure o novo tempo de fortalecimento da democracia, da nossa presença aqui na casa. Por aqui dá para ver vários rostos de pessoas que estão aqui, sejam os metroviários, pessoal da Minas Caixa, da saúde, da educação, enfim. E nós estamos aqui, ministro, para dizer mais uma vez e te ouvir também. Aqui nesta casa também é uma trincheira de luta do nosso bloco Democracia e Luta. Aqui nós obstruímos, aqui nós avançamos na pauta, aqui a gente recua, mas a gente avança na luta contra um governo do Estado de Minas Gerais que teima e dizer que nós estamos na contramão da história. Estamos aqui para dizer que o Bloco Democracia e Luta e diversos deputados, junto com as centrais sindicais, com o movimento, nós temos conseguido grande vitória. Inclusive, uma recente para a gente foi muito importante. Nós conseguimos derrubar uma resolução do governo que criou um novo protocolo de consulta livre, prévia e informada do povo tradicional. E a gente conseguiu fazer com que, nessa negociação de obstrução, esse decreto do governador fosse revogado. Mas aqui nós estamos também para te ouvir, mas para te dizer que nós, aqui na Assembleia, estaremos juntos com o Ministério do Trabalho e com as categorias todas para fazer tudo o que for necessário, para não recuar, para não perder direito, para a gente garantir conquista e, acima de tudo, que a gente possa recuperar a decência, a dignidade por um trabalho digno de todas as categorias desse Estado. Então, deixar o nosso abraço, enquanto mesa diretora da Assembleia, e dizer que a gente segue juntos e juntas nos desafios que nós temos pelo país afora. Um grande abraço. Obrigado, deputada Leninha. Passar a palavra para Vanessa Portugal, da Central Sindical Popular, CSP, com lutas. Se prepare, Bela Gonçalves, deputada estadual. Gente, boa tarde. Eu vou colocar um cronômetro, porque eu nem de longe sou disciplinada para saber quanto vai me dar o tempo. Bom, eu sou Vanessa, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, e eu queria saudar, em especial, a todos os trabalhadores que estão presentes aqui hoje. Saudar os trabalhadores metroviários e fazer minha reivindicação. Tem que sair um compromisso aqui hoje, gente. Não é possível que se mantenha um processo demissional numa privatização. Toda a privatização é absurda, mas poucas foram tão absurdas quanto a privatização do metrô de BH. E é verdade que foi construída pelo framigerado governo Zema barra Bolsonaro, mas foi concluída por este governo, pelo governo Lula. A obrigação mínima com os trabalhadores é que eles não percam os empregos, embora o correto seria anular a privatização. 560 milhões de subsídios para os ônibus em Belo Horizonte. E o metrô vendido por 25 milhões. Saudar os trabalhadores da Minas Caixa, trabalhadores da saúde, trabalhadores metalúrgicos e demais presentes. E dizer, companheiros, que a gente não assinou a carta com as outras centrais, e aqui eu me dou o direito do contraditório, porque achamos sim, gente, que foi uma grande vitória eleitoral do conjunto dos trabalhadores vencer Bolsonaro. Mas é uma vitória que está muito longe de ser consolidada. E que não vai ser possível, se não houver, um enfrentamento claro com os nossos algozes. Sentado ao lado de Lira, não vai dar. E é nesse aspecto que nós fizemos questão de trazer aqui hoje a nossa plaquinha contra o arcabouço fiscal. É preciso que a gente tenha clareza e que as centrais sindicais se juntem contra esse projeto. Em qualquer outro governo, todos nós estaríamos na rua gritando contra esse novo teto de gastos. É claro que o teto de gastos do Bolsonaro tem que ser jogado para o lixo da história, mas não pode ser construído outro, gente. 2,5% não vai garantir sequer a renovação do Ministério do Trabalho para que se tenha fiscalização. Revogação imediata da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, porque sem revogar a última reforma, é impossível que a pauta apresentada pelas centrais se cumpram, gente. E olha que não basta, porque o processo de terceirização que nós vivemos piora, mas ele é anterior à reforma. Para nós enfrentarmos Zema em Minas Gerais, nós temos que garantir que mais da metade do povo brasileiro que está fora do mercado formal de trabalho volte para o mercado de trabalho. E sério, com o agronegócio, com os banqueiros, com o Alckmin, estou duvidando muito. E por fim, termino a minha fala fazendo aqui um chamado. hoje, para que a gente se unifique em uma luta fraterna com os povos originários desse país contra o marco temporal. O marco temporal será o novo marco de genocídio dos povos originários desse país e de destruição ambiental para muito mais do que está colocado o nosso. É obrigação de cada um de nós estarmos lado a lado com os indígenas para que isso não se dê no Brasil. Um retrocesso que a gente não tem nem como dizer qual é o marco temporal dele. Obrigada, gente. Obrigado, Vanessa. Em cima do tempo, hein? Deputada Bela Gonçalves, em seguida Jairo Nogueira, da Central Único dos Trabalhadores. Boa noite, trabalhadoras, trabalhadores. Boa noite. Queria cumprimentar os deputados Betão e Celinho por essa atividade importante e cumprimentar também o ministro Luiz Marinho. É muito bom ter um ministro que tem uma trajetória de trabalhador e não de patrão para recuperar os direitos trabalhistas do Brasil. E ver essa Assembleia Legislativa cheia de sindicatos, representações de luta, eu acho que é a certeza de que o caminho das greves, de que o caminho da mobilização é o caminho necessário para a gente construir a sustentação que o governo precisa nesse momento para, de fato, e aí concordo, revogar a perversidade da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Luiz Marinho, hoje é dia mundial do meio ambiente. E eu não podia deixar de começar essa saudação, Betão, dizendo que esse Estado foi palco do maior crime-acidente de trabalho da história do Brasil, que foi o crime da Vale na cidade de Brumadinho. Também não podemos deixar de lembrar que aqui, hoje, estiveram desde cedo os trabalhadores, servidores estaduais da FEMIG e tantos outros que estão sendo massacrados pelo governo Zema. A gente tem um governador que manda projeto de lei para aumentar o próprio salário em 300%, mas que diz, e hoje mesmo deu uma declaração, de que os trabalhadores, os servidores, é uma classe de privilegiados quase preguiçosos que ele tem que massacrar com as privatizações e com a retirada de direitos. Nosso bloco tem feito a resistência ao governo Zema, tem feito a resistência ao regime de recuperação fiscal que quer aniquilar o direito dos servidores públicos e privatizar as estatais. A vinda do ministro aqui e a maior presença do governo federal é importantíssimo para que a gente tenha mais forças para poder fazer esses enfrentamentos ao governo Zema. Não é possível a gente conviver com essa espécie asquerosa de pessoa que acha que trabalhador tem que se massacrar ao limite, que naturaliza coisas como foi o crime da Vale na cidade de Brumadinho. Então, precisamos recuperar aqui esses direitos e fortalecer essa luta. E, por fim, queria saudar também os trabalhadores informais, os trabalhadores sem direito, que também estão presentes aqui. Ontem, amanhã mesmo, ia ter uma atividade importante com catadores, mas a gente fala de ambulantes, catadores, entregadores de aplicativos, várias pessoas que são hoje trabalhadores sem direito no nosso Estado e que precisam, no Brasil, de ser pensada uma linha de seguridade para esses trabalhadores informais, que já tem virado a maioria aqui na região metropolitana, 48% das ocupações são de trabalhadores informais. Obrigada, Betão. E, por fim, só dar um salve para os metroviários e reforçar o coro de que é preciso se acolher imediatamente os metroviários para que a gente tenha os direitos desses trabalhadores assegurados. Eles estão sendo massacrados hoje pela empresa privada, criminalizados, e isso é inadmissível. Precisamos de uma movimentação importante do governo federal nesse sentido. Viva a luta e parabéns, Betão. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Jair, eu queria registrar aqui a presença do presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos, Marco Antônio, vereador Bruno Pedralva, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, William Santos, da OAB de Minas Gerais, diretor de inclusão, Hamilton Fernandes, do PT Municipal de Cordesburgo, presidente, Sindicatos Metalúrgicos, BH e Contágio, presidente Geraldo, o secretário de Finanças dos Sindicatos Bancários, Sebastião, a secretária-geral do Simpro, Minas Gerais, Thelma Patrícia, vice-presidente do SAAI, Bizarria, depois eu vou citando outros aqui. Então, passa a palavra para o Jair, da Centrália Única dos Trabalhadores, depois se prepara o deputado estadual, o doutor Jean Freire. Boa noite, pessoal. Boa noite, ministro Luiz Marinho. Seja muito bem-vindo aqui a Minas Gerais, Lelé, companheiro. Cumprimentar ali as mulheres da bancada, que fazem uma luta muito grande aqui em Minas Gerais. Aqui a gente só recua para pegar mais impulso, viu, Luiz? Aqui é só dessa forma que a gente faz aqui. E a gente está aqui hoje para trazer a posição das centrais, que está aí muito representada na carta que entregamos a você, ao ministro, sobre as questões trabalhistas no Brasil. A gente sabe das dificuldades que o governo Lula está tendo, a nível nacional, do congresso que está lá composto, de tudo que nós estamos vivendo, e da necessidade da força social, para que a gente consiga, de fato, a mudança no mundo do trabalho aqui no Brasil, de recuperar o que nós perdemos durante o golpe com o golpista do Michel Temer e, logo depois, com o Bolsonaro, e que a gente faça, de fato, a reconstrução nacional. E a reconstrução nacional passa pela questão do movimento sindical, passa pelos trabalhadores e trabalhadoras que precisam dessa questão a nível nacional. Mas eu queria falar um pouco mais aqui de Minas Gerais, Luiz, que é onde a gente está tendo muito problema. Onde, no Brasil, está se tentando a reconstrução do que foi destruído, aqui continua um processo de tentativa de destruição do Estado de Minas Gerais, de destruição da classe trabalhadora, de todos os bens materiais e ambientais que nós temos em Minas. É um Estado que vive à mercê das mineradoras, com o governo do Estado que se apoia nela de forma muito clara, de apoio à FIENG, que é das indústrias, virou defensora das mineradoras também aqui em Minas Gerais. E a destruição tem sido muito grande, tem sobrado muita coisa ruim para o povo mineiro aqui também, em Minas Gerais, com relação à mineração. E fora o ataque que ele faz à educação aqui em Minas Gerais, à saúde em Minas Gerais, a todos os sindicatos, participou ativamente do processo de privatização dos metroviários, participou ativamente disso. E a gente sabe do papel que ele fez, e é necessário, Luiz Marito, tivemos com você lá em Brasília discutindo isso, é possível resolver a demanda dos metroviários com a questão da CBTU, que ainda está aí, e precisamos de uma solução para os trabalhadores e trabalhadoras metroviários, que não podem continuar nas condições que estão, além do problema das demissões e da pressão, da saúde mental, com a galera aí que trabalha numa função de alto risco, que é o metrô, e serve muito bem à população de Minas Gerais. Então a gente precisa ter uma solução para isso, e a sua vinda aqui nos ajuda nessa discussão com o governo Lula para a solução na questão dos metroviários. E o restante aqui de Minas Gerais, a privatização continua aberta. Zema quer porque quer vender CEMIG, quer porque quer vender a Copasa, quer o sonho dele, a privatização também da educação e da saúde. Então o nosso processo aqui de luta é muito grande, e precisamos muito da ajuda do governo federal para combater o Zema aqui no Estado com o seu projeto neoliberal, que ele quer apresentar como uma vitrine, para que ele possa se apresentar aí como candidato em 2026 à presidência, levando esse projeto dele. Nós precisamos mostrar para o povo mineiro e para o povo brasileiro qual que é esse projeto do Zema, e o que ele está apostando aqui em Minas Gerais, que destrói o nosso Estado. Então muito bem-vindo a Minas Gerais, Luiz Marinho, contando aí com a sua ajuda, principalmente aqui na questão dos metroviários, que é muito urgente para a gente, que é muito caro para nós mineiros, resolver essa questão dos companheiros e companheiras metroviários. E a CUT continuou na luta aqui em Minas, para poder combater aí o governo Zema, e mostrar para a população quem é esse governo, quem ele traz destruição para Minas Gerais. Salve na luta aí para a galera, e nós estamos juntos aqui para poder reconstruir Minas Gerais. Obrigado, Jairo, também dentro do tempo. Doutor Jean Freire, deputado doutor Jean Freire, em seguida prepare-se o Vanderir Messias da Força Sindical. Já boa noite a todos e todas. Boa noite. Quero cumprimentar a todos vocês aqui presentes, cumprimentar e agradecer ao deputado Betão, deputado Celinho, em seus nomes. Eu cumprimento todos os outros colegas deputados e deputadas por essa agenda maravilhosa que vocês estão nos proporcionando aqui hoje. Minas Gerais volta a receber ministros do nosso governo Lula. O Brasil voltou e nós voltamos a receber os ministros. Cumprimentar, ministro Luiz Marinho, Vossa Excelência, gratidão por estar visitando o nosso Estado. Agora há pouco participou da agenda importantíssima na Ematé. de assinatura de um protocolo em combate ao trabalho escravo. Cumprimentar toda a sua equipe, nas pessoas da mineira Lene, que está por aí, e do meu amigo Rai. Um abração, companheiro, de tantos tempos. Ministro, esta mesma boca que disse a semana passada que os Estados do Sudeste, que os Estados do Sul têm menos pessoas vivendo em situação de auxílio de Bolsa Família, de auxílio do governo federal, é a mesma boca que disse na sua primeira eleição que se quisesse contratar pessoas, os empresários que quisessem levar empresas para o Vale do Jequitionha, a região que menos desenvolve nesse Estado, era fácil, porque lá conseguia pessoas ganhando 300 reais por mês. ele tem muitas lojas pelo Estado, acho, deputada Bela, que tem essa experiência em saber como explorar o trabalho, como explorar o trabalhador. Esta mesma boca que cometeu xenofobia não disse que este Estado é o que mais tem trabalhadores vivendo em situação de trabalho escravo. Esta mesma pessoa que fez essa fala e tantas outras, desprezando os nossos irmãos nordestinos, parece que não gosta também dos irmãos nordestinos daqui de Minas Gerais, porque despreza o nosso Nordeste do Vale do Jequitionha, fazendo também as falas que faz. Este mesmo que exalta e diz que em Minas tem mais trabalhadores e trabalham mais do que os outros, não paga o piso da educação. Este mesmo, nunca vi fazer uma fala em defesa do piso da enfermagem, nunca vi durante todo o seu mandato fazer. Ele se posa de bom moço, inclusive levou os governadores depois para um local onde é muito frequentado por nordestinos, que tem muito trabalhador nordestino, para mostrar que é o bom moço, que é simples. Ele se posa nos finais de semana de trabalhador do bom moço, fazendo o trabalho de casa, mas ele precariza o trabalho, o trabalhador aqui no Estado de Minas Gerais. Este Estado, ministro, é o Estado que mais mata mulher nesse país. E eu nunca vi esse governador fazer essa fala. Mas quando chamo os governadores aqui, quer enaltecer o seu trabalho, já avisando lá na frente. Esse Estado, nós ainda temos que fazer audiência pública, como faremos agora no dia 12, para tratar da erradicação do trabalho infantil espalhado por muitos lugares do Brasil, mas também por esse Estado. Então é essa lógica desse governador, que após aumentar o seu salário em 300%, como diz a deputada, parece com a deputada Bela, após aumentar o seu salário, ele pede para andar nessa casa o regime de recuperação fiscal para congelar os salários dos servidores e servidoras. Então, eu sou muito grato a essa audiência e grato a Vossa Excelência por visitar esse Estado e grato aos trabalhadores e trabalhadoras por estar aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jean Freire. Eu vou passar a palavra ao Wanderer Nessias, registrando aqui a presença do Zé Nunes, do Sindicato Betaluz Betim, André Diniz, do Fit Metal, Silva, do Sindicato Vigilano de Minas Gerais, Wilson da Fetaeng, vice-presidente da CTB Nacional, Eleanay Coelho, da Federação de Químicos, BH Região, presidente dos Sindicatos Rodoviários do Pará de Minas, o Francisco Vandeir, depois prepare-se o Leleco Pimentel, deputado Leleco Pimentel. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Cumprimentar aqui a nossa mesa, através dos nossos parlamentares, que fazem um trabalho de defesa dos trabalhadores e dos movimentos sociais nessa Casa Legislativa. Cumprimentar o presidente, Selim e Betão, por essa audiência. Ministro, seja sempre bem-vindo em Minas Gerais. Cumprimentar aqui todos os companheiros das centrais sindicais presentes aqui na mesa, e todos vocês, categorias, trabalhadores desse Estado de Minas Gerais, que fazem acontecer, que prestam um serviço, que produz, que gira o PIB, a economia de Minas Gerais. Ministro, os problemas de Minas Gerais não é diferente do restante do Brasil. Todos esses temas, todos esses debates que nós estamos fazendo aqui hoje, eles são genéricos de Minas e do resto do Brasil. Mas em Minas Gerais nós temos essa peculiaridade, que nós temos um governador, que ele pensa diferente do restante, de que pensam os trabalhadores, os seus representantes, no Brasil e nos outros Estados, de forma, na representatividade, de discutir, de fazer o debate, o bom diálogo de uma construção de uma nova ordem das relações trabalhistas. A deforma trabalhista que foi feita, que passa longe de uma reforma, ela gerou todo esse caos que tem colocado aí na relação trabalhista. E ela simplesmente agradou e restabeleceu o que foi de bom apenas para os patrões, porque ela foi ruim para o Estado, porque ela cortou tributos, ela aniquilou fontes de geração de emprego e renda, e ela massacrou os trabalhadores e as entidades sindicais. Eu acho que isso foi um grande perca que nós tivemos nesses últimos anos. Reconstruir e restabelecer essa relação é um processo de construção e de debate constante que nós temos que fazer, seja nas assembleias, seja nas câmaras, lá dentro do parlamento, e com o senhor no ministério, junto com o presidente Lula. Então, por isso, é mais do que urgente não só ficar ouvindo e debater. Temos lá o Conselho do Trabalho, temos nossos companheiros das centrais nacionais representando, discutindo, dialogando, construindo isso com o governo. Mas nós precisamos de ter uma ação concreta. Eu acho que é hora do governo, ou de algum parlamentar, ou do senhor como ministro, junto com as centrais, junto com os representantes do povo, apresentar, pôr em pauta, ou ter uma outra forma de o governo colocar isso em discussão, ou estabelecer, ou restabelecer a vida do movimento sindical. Isso passando também pela reorganização do Ministério do Trabalho, das superintendências regionais, que está aqui o nosso companheiro Carlin Calazans. Mas Minas Gerais é a síntese do Brasil. É um Estado gigantesco, é um Estado enorme que representa o regionalismo deste país. Então, o senhor vindo a Minas Gerais sempre terá esse resumo do que será o Brasil. Seja sempre bem-vindo. E as nossas demandas sempre serão unificadas, debatidas e construídas dentro desse Conselho, dentro dessa Casa de Diálogo, e encaminhada aos representantes legítimos. Então, portanto, levo o nosso abraço da Força Sindical de Minas, agradecer todos os trabalhadores presentes, render mais uma homenagem aos companheiros metalúrgicos, além de presidente da Força Sindical, sou também presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Química e Farmacêutica de Belo Horizonte e região. Sindicato que comemorou seus 38 anos agora, no dia 13 de abril. E, revendo os anais, a história do nosso sindicato foi fundada pela nossa primeira presidenta, Ângela Maria Mendes, com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos, lá nos índios de 1984 e 83. Então, também rendemos a nossa homenagem aos metalúrgicos e agradecemos a gratidão por essa entidade e muitas outras que por ali se passaram no processo de luta e construção de lutas e bandeiras. Agradecer aqui a luta, estamos juntos com os metroviários nessa batalha, a Força Sindical estará junto com vocês nesse debate e nesse desmonte que o governo Zema quer pôr, não só nos metroviários, mas em todas as categorias que estão aqui, que sejam estatais. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, eu passo a palavra ao deputado Sandoval Leleco Pimentel, em seguida, Silvana Rosa, da Intersindical. Sem dúvida alguma, quem deve estar morrendo de ódio pela realização de uma assembleia com a participação de tantos sindicatos aqui, provavelmente é o governo Zema. Porque o governo Zema está de joelhos para a FIENG, está de joelho para os empresários, para as mineradoras e para aqueles que chicoteiam os trabalhadores em Minas. É por isso que numa noite até fria como essa, deputado Padre João, que está aqui acolhendo o ministro Marinho em nome de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui a alegria de saber que tem um ministro do governo Lula que veio para dialogar com as centrais, com os sindicatos e com os trabalhadores. E não é feio para a gente contar que os trabalhadores estão se sentindo prejudicados. Não foram só os trabalhadores metroviários, mas o povo de Belo Horizonte não tem hoje o metrô por conta de uma decisão errada, equivocada e que precisa ser corrigida. Sabe o que o Zema faz? O Zema paga menos de um salário mínimo para as trabalhadoras e trabalhadores ASB da educação no Estado. Não tem vergonha de aumentar o próprio salário em 300%, como mandou um projeto de lei para casa. Assim como também dará uma despesa no Estado de Minas Gerais para que ele consiga promover a propaganda eleitoral que quer substituir o Bozo para ser presidente da República. Tão importante, ministro, que ao vir em Minas Gerais seja dado um recado duro para o Zema de que quem está do lado dos trabalhadores é o presidente Lula. Nós não podemos engolir uma agenda privatista, fascista que Zema impõe em Minas Gerais. Nós todos aqui queremos ouvir a voz do ministro e que seja uma voz que seja da classe trabalhadora e que seja de ouvir os trabalhadores. Por isso, nós deixamos aqui também essa saudação em nome dos Juntos para servir juntos aqui para que a gente também tenha condição de dialogar com o governo federal a partir da Assembleia Legislativa de Minas. Porque Zema não escuta deputado, Zema não escuta os trabalhadores, Zema só escuta hoje a mídia e os bajuladores. Por isso, nós estamos na Assembleia com a tranquilidade da gente também fazer esse desmonte deste governo que se escondeu atrás da propaganda de se chamar eficiente quando ele é entreguista, fascista e Zema é o que há de pior em Minas Gerais em termos de governo. Saudação aos trabalhadores. Viva o centro aviário! Obrigado! Viva a luta dos trabalhadores! Valeu, Betão! Leleco Pimentel, deputado Leleco Pimentel, passa a palavra a Silvana Rosa, mas antes aqui nós temos aqui o presidente do Sintro, aí já não vai dar para entender o que está aqui não, que é o Leonardo Freitas. O presidente do Sintran, Marco Aurélio, presidenta do Sindicato de Servidores Municipais de Postos de Caldas, a Marieta, secretário de Políticas Agrícolas da FETAENG, Marcos Vinícius. Passa a palavra a Silvana Rosa, em seguida ao deputado federal Padre João. Boa noite todas e todas. Em nome do ministro Marinho, cumprimento aqui todos os parlamentares presentes nessa audiência. Em nome da deputada Leninha, cumprimento todas as mulheres presentes nessa audiência. É muito bom receber o ministro por todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, para começar, para a Fresiana Angela Davis, que dizia se os assassinos de Marielle Franco acharam que poderiam interromper seu fluxo de ideias, destruindo seu corpo, nunca estiveram tão errados, porque nós estamos aqui para dizer que nós não vamos aceitar um desgoverno mineiro, por exemplo, que vem aqui no nosso Estado utilizar do seu espaço de poder para desqualificar os trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil quando coloca diferenças entre os trabalhadores do Norte e Nordeste em relação ao Sudeste. Isso nós não vamos desrespeitar, que é um governo que vem cada vez mais produzindo e ampliando aqui neste Estado, como já foi dito, o trabalho escravo. E o trabalho escravo que remete aos corpos dos meus ancestrais, dos trabalhadores, trabalhadores que vieram antes, pessoas escravizadas simplesmente por ser pessoas e por ser pessoas negras. Um Estado que cada vez mais amplia e aumenta o número de acidentes por barragens no mundo inteiro. Isso é grave, que quem morre são trabalhadores e trabalhadores nos rincões deste Estado. Estado que não pagam o mínimo constitucional para várias categorias. E aqui, em especial, a categoria da educação da qual eu sou participante, pertençante, militante, temos aqui representantes do Sindicato de UTI, é um Estado que não reconhece o piso salarial, porque é um governo que não sabe ler, que a lei diz que é até 40 horas. E a nossa jornada aqui, em sala de aula, cinco dias por semana, é 24 horas. mas nós sabemos que trabalhadores e trabalhadoras da educação trabalham muito mais que isso. E as trabalhadoras que fazem toda a merenda na nossa escola ganham menos que um salário mínimo. É possível um trabalhador servidor público ganhar menos que um salário mínimo? E a grande maioria são mulheres, e sobretudo mulheres negras. Mais uma vez, é um tipo de trabalho escravo que o governador impõe sobre os nossos corpos. Isso é muito, muito sério. Então nós queremos reparação já. E já peço aqui nesta casa que vai tramitar um projeto que não aceitem 12,4% sobre o piso constitucional que o governador não nos paga. Porque nós temos direito ao 14,95% desde janeiro de 2023. E para isso, vamos dizer também que é um governo que de eficiente não tem nada. Ele é ultra, ultra, hiper ineficiente. porque vem cada vez mais precarizando o trabalho, levando os trabalhadores, principalmente de aplicativos, à exaustão do trabalho. Porque eles não trabalham oito horas por dia, eles trabalham quatorze, vinte horas por dia. Tanto os motoristas de carros, os motoristas, os motoboys e também os ciclistas. Então são trabalhadores que vão à exaustão. Os trabalhadores ambulantes que não são reconhecidos, é um trabalho invisível, que não tem sequer direito algum e trabalham nas ruas da cidade vendendo a sua mercadoria e muitas vezes são punidos, principalmente pelos agentes de segurança. Isso nós precisamos rever. Só em Belo Horizonte são produzidas mais de 2.800 toneladas de resíduos sólidos, por exemplo. Já indo para concluir, isso é muito grave. E é um governador que multa, que multa sindicatos com multas bilionárias. Então isso é muito significativo. O Sindicato tem uma multa de mais de 3 milhões empunhadas por esse governo. Então, sendo assim, nós da InterSindical, somado com todos os outros trabalhadores que estão aqui e todas as centrais, entendemos que a nossa pauta é da luta pelo pleno emprego, reconhecimento do movimento dos trabalhadores sem direito, o MTSD, e com assento imediato nos conselhos de participação social e no grupo de IGT, grupo de trabalho de regulação das atividades executadas por intermédio das plataformas de tecnologias digitais, com o decreto-lei 11.513, de barra de 2023. Também, pela não criminalização dos trabalhadores ambulantes e a valorização do CATA, Centro de Apoio de Trabalho à Dura Ambulante, com a aprovação imediata da lei geral de proteção aos trabalhadores comerciantes ambulantes, PL 59.522, barra de 2020 e 2019. Isso é importantíssimo. Garantia e regulamentação com o fundo de garantia para os trabalhadores de economia popular com linha de crédito especial, com regulamentação também do financiamento das entidades sindicais importantíssimo, ampliação dos restaurantes e cozinhas populares e solidárias para atender de forma qualitativa todos os trabalhadores, em especial os trabalhadores por aplicativo, revisão e revogação da reforma trabalhista. Isso é fundamental. Porque nós estamos aqui, ministro, mais uma vez, para defender o nosso compromisso na defesa do governo Lula. Seguimos para derrotar o fascismo, a misoginia, o fascismo, o feminicídio em posse em nossos corpos trabalhadores, principalmente da extrema-direita empunhada aqui no nosso Estado pelos fascistas do governo Romeu Zema. E para dizer que nós vamos lutar e apoiar esse governo incansavelmente, porque essa é a nossa tarefa, mas nós temos que derrubar essa extrema-direita, principalmente aqui, esse fascista do Romeu Zema. E para concluir, dizer com a voz de Gonzaguinha que trabalhador, o homem também chora. Precisa de um descanso, precisa de um remanso, precisa de um sono que os torne refeitos. Seu sonho é vida, vida é trabalho, vida é direito, vida é dignidade. Pelos trabalhadores da educação, pelos trabalhadores metroviários, pelos trabalhadores de saúde que estão aqui e sobretudo pela vida das mulheres. E eu gostaria de convidar a Celina para entregar uma carta para o ministro, a carta das mulheres. Boa noite, ministro, toda a mesa, as mulheres, eu peço que as mulheres fiquem todas de pé, por favor. Todas as mulheres. Ministro, esse documento, ele foi um documento discutido há muito tempo, quase que diário, pedindo principalmente propostas de nós mulheres. Eu vou ler só uma parte para andar rápido. Nós, mulheres trabalhadoras brasileiras, consideramos que, neste momento, é prioridade que os investimentos estejam voltados para a geração de trabalho, emprego e renda, bem como investimentos nas políticas públicas, de inclusão e de segurança alimentar, questões que devem estar no centro da idade. Neste sentido, o desenvolvimento precisa estar sustentado na justiça social e não no equilíbrio fiscal. Nenhuma política pública será eficaz se não tiver como foco a maioria da população, nós mulheres trabalhadoras. e eu vou terminar com uma frase do senhor na sua posse. O senhor falou o seguinte, assumo o compromisso de dar protagonismo à agenda trabalhista com forte participação nas políticas de desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Temos certeza que nós, mulheres trabalhadoras no Brasil, estamos presentes nesse compromisso que o senhor falou lá na sua posse. Obrigada. Nós queremos nós queremos assinatura, nós queremos assinatura que o senhor está recebendo esse documento. É possível? tira foto. Sim, já caiu a coletiva, não é? Onde que ele está? Antes de passar a palavra, obrigado Silvano, antes de passar a palavra para o deputado federal Padre João, só registrando a presença aqui do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Ouro Preto, Vandas Epifânio, a diretora executiva do Sindicato de Saúde Belo Horizonte, Neuza Freitas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Coronel Fabriciano Sintrocel, Marlúcio Negro, representante do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência de Minas Gerais, a Maria Abadia, o presidente da Federação dos Trabalhadores da Constituição Imobiliária de Minas Gerais, Wilson Salles, a presidenta do PCdoB de BH e ex-deputado federal, João Moraes, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Juiz de Fora, Ivan Catarina, presidente da Câmara Municipal, não, vereador de Matias Barbosa e presidente do Sindicato dos Empregados, em Sindicatos de Juiz de Fora, o Anselmo Leopoldino, o presidente da Câmara de Vereadores de Matias Barbosa, João Filipe Chopinho, coordenadora do Sintel, Lourdes Pires, deputado Padre João, e se prepara a Luciana Santos da Nova Central Sindical dos Trabalhadores. Obrigado, ministro Luiz Marim, pela presença, por essa disponibilidade de ouvir aqui os trabalhadores, as centrais, a nossa gratidão. Saudar também o Betão, o Celinho, responsável também por esse evento. Poderia deixar de cumprimentar a vice-presidenta dessa casa, a Leninha, e a deputada também, dirigente sindical, a Beatriz Serqueira, e o companheiro Leleco aqui do Juntos para Servir, e na pessoa deles cumprimento aqui todos os colegas deputados. Luiz Marinho, o Silêncio sabe muito bem do desmonte que já foi aqui também destacado, não só do esvaziamento do Estado brasileiro, que tange, viu, Carlos Calazan, perdoe. Esse desmonte, ele se tornou cada vez uma aposta mais ousada dos grandes. aposta de não ter fiscalização, aposta que às vezes até uma multa será menor, compensa a multa. Então, acho que a reestruturação do Ministério, ela é fundamental para... ainda que passe a sensação que aumentou o trabalho escravo nesse período. Essa sensação que aumentou, mas porque, na verdade, não tinha fiscalização. Então, essa estruturação, ela é fundamental. Mas eu peço ao senhor, eu tomo a liberdade, junto com o Lula, e junto com o colega ministro, Carlos Lupe, de reestruturar também o Ministério da Previdência. Porque quem acaba sendo penalizado com a precarização do próprio Ministério da Previdência, também são os trabalhadores. São os trabalhadores. Então, eles fizeram as filas que sejam a força-tarefa do nosso governo, para atender melhor e em tempo toda a classe trabalhadora. E aqui em Minas Gerais, às vezes, tentam endeusar dois grandes setores econômicos, que é a mineração e o agro. Mas todos os dois, deem matando trabalhadores. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, matando os nossos rios, matando toda a biodiversidade. Então, nós temos trabalhadores do campo e da cidade, viu, se sabe, intoxicados com veneno. O câncer aumenta de forma muito assustadora. Então, o Dia Mundial do Meio Ambiente, o ambiente de trabalho do nosso povo, cada vez mais perigoso, na verdade, mais gerando veneno de morte. E, assim, eu peço também o senhor apadrinhar uma PEC nossa, da nossa doutoria. A PEC 309, e o deputado Aleninha. Desde 2013, é a PEC dos catadores e das catadoras. Ele equipara os catadores ao segurado especial. Hoje, qualquer catador, tiver, o catador não tem direito, né, uma licença de maternidade, então, equipara aí aos segurados especiais. Nós entendemos ser também um avanço para esses trabalhadores que ajudam o nosso planeta, ajudam o nosso meio ambiente. Força na luta, conte conosco. E nós sabemos, viu, Betão, que para garantir a governabilidade do Lula, não é contando com o Congresso, ministro. Nós devemos lá que, de fato, quem tem compromisso com a agenda de esquerda não passa de 140 deputados dos 513. Governabilidade do Lula está aqui, na classe trabalhadora, por isso que reestruturar também o poder sindical, a força das organizações, das entidades sindicais, é fundamental para a gente avançar numa agenda mais de esquerda para o nosso país. Conte sempre conosco. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, deputado federal Padre João. Os demais deputados estão presentes aqui e abriram mão das suas falas para dar celeridade aqui, para a gente poder ouvir os demais sindicatos. A gente agradece muito a compreensão. E passo a palavra para a Luciana Santos, da Nova Central Sindical de Trabalhadores. Eu quero... Erivaldo, peraí, é só consertar. É o Erivaldo Adames, mas aqui da Luciana Santos. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero saudar aqui nosso ministro Luiz Marinho, em nome da Federação dos Rodoviários de Minas Gerais e seus 38 sindicatos filiados, representando aproximadamente 500 mil trabalhadores em Minas Gerais, ministro. A FETRO Minas. Quero cumprimentar o deputado Selim, diretor da nossa federação também, dirigente sindical, juntamente com o professor Betão. Quero cumprimentar todos os deputados e deputadas aqui presentes e dizer que é uma honra muito grande estar aqui participando pela primeira vez de um debate dessa natureza, dessa magnitude. Quero cumprimentar o nosso superintendente Carlos Calazan, da qual estendo os cumprimentos à doutora Alessandra Parreiras ali, nossa mediadora incansável, que não podemos perder nunca lá no Ministério do Trabalho, na superintendência. Trabalhadores e trabalhadoras, companheiros e companheiras, cumprimentar aqui os metroviários também, certo? Estou aqui, nesse momento, representando a nossa presidente Luciana Santos. Não pôde comparecer pelo motivo de agenda, do qual faço aqui também os cumprimentos aos companheiros das centrais, federações, que estão aqui presentes. Ministro, a nossa pauta não poderia ser diferente de outros sindicatos, de outras centrais sindicais, e por isso, no último dia 26 de abril de 2023, juntamente com o deputado Selim, a gente tivemos até o Ministério do Trabalho em Brasília, onde fomos recebidos pelo professor Luizinho, e apresentamos uma pauta não só da central sindical, mas de todas as centrais que assinaram também essa pauta, e em especial, apresentamos uma pauta da Federação dos Rodoviários de Minas Gerais, dos Trabalhadores e Transportes Rodoviários de Minas Gerais. E solicito, se possível, principalmente sobre a pauta dos Rodoviários de Minas Gerais, que se o ministro puder, nos dá um retorno por escrito da pauta que a gente apresentou lá. E, sem mais delongas, eu quero dizer que é uma satisfação do ministro Marinho estar aqui fazendo esse debate com o movimento sindical, que coisas que, há mais de oito anos, eu não tenha visto aqui em Minas Gerais. Quero agradecer a todos, boa noite e muito obrigado. Obrigado, Erivaldo. Erivaldo, o ministro teve que sair, mas a assessoria está anotando, quando ele retorna daqui a pouco. A gente pede também, tem vários sindicatos aqui ainda que estão listados, para falar, e aqueles que já se sentiram contemplados com as falas dos demais, que pudessem abrir mão para a gente poder ouvir o ministro. Eu vou chamar aqui agora o Cosme Nogueira, da Central dos Sindicatos Brasileiros. Cadê o Cosme? Está aqui. E depois se prepare o Marcelo Delão. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Saudar aqui a mesa, o companheiro deputado Betão, deputado Celinho, que assim eu cumprimento todos os demais deputados e deputadas aqui nessa mesa. Quero cumprimentar todas as mulheres aí na pessoa da companheira Badia, do Sisi Pizeng. E a CSB está aqui, marcando a sua presença, conjuntamente com as centrais sindicais, na apresentação das nossas pautas. Mas, antes de tudo, eu quero, pela CSB, expressar a nossa solidariedade aos metroviários e também aos amigos, os companheiros da Minas Caixas, que estão aqui também protestando pela sua insegurança nesse momento. Não vou me alongar muito, mas quero deixar aqui ao ministro Marinho. a posição nossa, das centrais sindicais, que é preciso a revogação da reforma trabalhista, que trouxe empobrecimento para a classe trabalhadora nesse Brasil. E isso foi muito visto no período pandêmico, onde milhões de brasileiros que antes da reforma trabalhista estavam na formalidade com seus direitos assegurados. e pós-reforma trabalhista foram para o subemprego, vivendo do auxílio emergencial. E esses trabalhadores, que muitos deles foram morar nas calçadas e hoje estão nas ruas do Brasil, devido ao empobrecimento e dessa reforma trabalhista que só trouxe desgraça para a classe trabalhadora. E, portanto, eu queria deixar aqui um recado ao ministro Marinho. É preciso também que o governo veja com urgência a questão da negociação coletiva do setor público e também uma forma de custeio para as entidades sindicais para que a gente possa nos reorganizarmos para colocarmos a nossa luta em igualdade com os patlões. pois a reforma trabalhista, além de tirar direitos, aniquilou também, quis aniquilar também, ministro. Estou fazendo aqui um pedido ao senhor pelo empenho pelo empenho pela negociação coletiva do setor público, pela revogação da reforma trabalhista, que muita pobreza trouxe à classe trabalhadora. Mas também, ministro, o senhor que veio do movimento sindical sabe como é difícil colocar a luta na rua? Eles desequilibraram as relações de trabalho. Não alteraram a forma de custeio dos sindicatos patronais, mas acabaram com a nossa forma de custeio. É preciso que o governo reveja uma forma de custeio para que o movimento sindical possa se reorganizar e estar em um grau de igualdade no enfrentamento com os patlões. E nós, companheiros, derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos o bolsonarismo. E aqui em Minas Gerais, o sucateamento que tanto foi dito aqui, porque nós temos um filho de Bolsonaro no governo de Minas. E a maioria dos deputados em Brasília ainda tem esse pensamento. Então, a CSB está aqui conjuntamente com as demais centrais, marcando a sua presença de luta. E vamos dizer, claro, retrocesso no Brasil, nunca mais. Que o senhor seja muito bem-vindo à Minas Gerais e a sua vinda aqui hoje tem um marco. Porque há muito tempo que o movimento sindical não se reúne para conversar com o ministro do trabalho. Seja bem-vindo e uma boa luta e que essa sua luta seja a nossa luta para um Brasil melhor. Obrigado, Cosme. Adiatamente, Marcelo Delão da Pública Central de Servidores. Boa noite. Queria cumprimentar a todos, nas pessoas do ministro e do deputado Betão. Agradecer a presença do pessoal que está aqui até agora e dizer o seguinte, os nossos companheiros aqui, a gente viu várias demandas, várias lutas, metroviários, pessoal da Minas Caixa, tantos outros grupos aqui demandando e a gente só consegue saber as demandas através da democracia, que foi o que a gente quase perdeu. Então, essa é a luta que tem que ser constante pela democracia, como já dizia o companheiro aqui, e, ministro, como nós estamos aqui para falar o tema sobre a estrutura sindical, o sistema sindical brasileiro, eu queria pedir ao senhor que garantisse que na estrutura que vier desse pensamento seja uma estrutura que seja pensada para continuar ouvindo a todos, porque é fundamental a gente ter um espaço de diálogo para que as demandas cheguem e a gente possa negociar e falar sobre elas. Então, meu pedido seria exatamente a situação essa, a continuidade da democracia, a continuidade da capacidade do governo de ouvir a população, de ouvir a base, de ouvir os sindicatos, de ouvir as entidades sociais. Obrigado. Obrigado, Elão. Zé Alves Paixão, da UGT. Em nome do ministro, deputado Selim, companheiro aí de longas lutas, eu cumprimento a todos e do Calazans, todos da mesa. Em nome da doutora Alessandra, bom te ver aqui, doutora Alessandra, foi seu aniversário ontem, anteontem, para ontem, parabéns. Aqui eu peço uma salva de palmas da doutora Alessandra, aniversário dela. em seu nome, eu cumprimento a todas as mulheres aqui presentes na mesa e nesse auditório. Diz que quem fica por último já fica mais ou menos contemplado, não é, presidente? Eu estou aqui representando Paulo Roberto da Silva, presidente da União Geral dos Trabalhadores de Minas Gerais. Ele em outro compromisso, não pôde estar aqui, ele não poderia estar em dois compromissos, no mesmo tempo, no mesmo horário. Eu só queria estar colocando aqui, presidente, a UGT já está aí assinada com as outras centrais a nossa carta de intenção, o que realmente aflige os trabalhadores, os trabalhadores do Brasil, o trabalhador de Minas Gerais não é diferente dos trabalhadores do Brasil. E é isso que acontece, nós estamos vendo ali trabalhadores que estão dizendo não pode ficar desempregado, se ele ficar desempregado quem vai cuidar da família deles? É isso aí que dá a diferença, então os metroviários estão aí e tem que botar na luta, é isso que precisamos. Eu preciso aqui também estar colocando o presidente Calazans, Carlos Calazans, com referência os auditores fiscais, doutora Alessandra, que foram companheiros, muitos deles, a gente teve reunião com eles lá no Ministério do Trabalho e foram tombados em Unaí. Isso faz parte de quê? do trabalho escravo de Minas Gerais, mas 28,8% do ministro, o senhor sabe melhor do que eu, é o trabalho análogo à escravidão em Minas Gerais, o Pará dá 10,63. E se isso não bastasse, esse trabalho análogo, agora está querendo escravizar os comerciários de Belo Horizonte, querendo acabar com a Lei 5.913, barra 91, que está vindo dos patrões do CDL para não pagar R$ 41,00 de feriado quando o senhor trabalha no feriado. Então, está lá o projeto de lei 467, 2023, na Câmara dos Vereadores. Nós somos 238 comerciários, 238 mil comerciários em Belo Horizonte. Nós somos 350 mil comerciários na base do sindicato, 1 milhão e 200 mil trabalhadores no sindicato da federação, na base da federação, e 1 milhão e meio de trabalhadores de 170 sindicatos da UGT. São essa representação dos trabalhadores do qual estou fazendo aqui. E queria também, dentro de homenagem que teve aqui, parabenizar os companheiros bravos companheiros da greve de 1968 metalúrgicos de contagem. É muito interessante, serve de exemplo para todos os nossos sindicalistas, para todos os nossos trabalhadores e esses bravos companheiros que estão ali em metrô viário, que desde o momento que eu cheguei aqui, antes das quatro horas, cheguei a hora três e meia, e eles já estavam ali já fazendo a sua reivindicação. Parabéns, ministro. Nós tivemos, inclusive, a semana passada lá na confederação, o senhor também já está sabendo das nossas reivindicações, e daqui eu te peço, ministro, precisa voltar com as, com acabar com essa emenda 45. Nós não temos porquê o patrão vai dar como um acordo para nós podermos entrar na justiça, para pedir nossos direitos, precisa vir homologação para o sindicato, ministro, porque estão roubando os trabalhadores, é isso que os patrões estão fazendo, e eu posso provar isso, porque realmente estão lesando os trabalhadores, Celinho, e nós não podemos admitir isso. Ministro, mais uma vez, o meu abraço, muito obrigado por estar aqui, parabéns, trabalhadores, nossa luta é essa, os bravos não retrocedem jamais. Um abraço. Obrigado, Ligora. Jalves, pessoal, é só lembrando aqui, porque para fazer essa audiência pública foi feita uma reunião com as centrais sindicais e tal, que queriam falar, e as próprias centrais escolheram alguns dos sindicatos que falariam. Como nós começamos atrasados, ela está se estendendo, e o ministro ainda tem agenda. Então, vou pedir às federações, aqueles que puderem abrir mão das suas falas, para a gente poder ouvir o ministro. Só citando aqui, nós temos ainda representantes aqui dos mandatos dos deputados federais, Rogério Corrêa, Miguel Ângelo, e o Estevam, do mandato da deputada federal, Ana Pimentel, a Cátia Gaivoto, do secretário-geral do PSB de Minas Gerais, o Guima, presidente do PT de Belo Horizonte, Eduardo Armando, da Federação dos Urbanitários, e o Observatório Cluizmito Riano, com o Carlos Magno. Nós vamos passar a palavra, então agora, já com os sindicatos que nós estamos, que as centrais se organizaram para falar, vou chamar de uma vez a Alda Lúcia Fernandes dos Santos, do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais. em seguida, Denise, do Sindicato dos Santos, do Sindicato dos Santos, . Boa noite a todos, eu sei que o ano já está da hora, mas eu prometo ser breve, até porque o ministro já conhece a nossa história, nós já estivemos lá com ele, e o senhor falou com a gente o seguinte, com os Metroviários, Eu não posso resolver a questão da privatização, mas eu posso resolver a questão dos empregados. E é isso que nós queremos. Nós queremos a resolução dos empregados, o retorno ao emprego público, não as demissões que estão acontecendo, não a desrespeito ao sindicato, não principalmente ao acordo coletivo. E é isso que essa empresa Comporte está fazendo. A gente sabe que discutir a privatização é um outro fórum. A gente sabe que o governo Lula, o trabalho dele nesse país é muito maior do que os metroviários. Mas nesse momento são 1.600 famílias que passam por esse sufoco. Então eu peço, ministro, resolva a situação dos metroviários e metroviárias de Minas Gerais. Muito obrigada, Betão. Boa noite a todos. Obrigado, Alda. Passa a palavra agora para Denise, que é a coordenadora-geral do Sindicato Minas Gerais. Boa noite. Agradeço a Betão e Celinho pela iniciativa. Saudar as deputadas, a bancada feminina desta Assembleia. E saudar todos os companheiros sindicalistas que estão aqui. Não vou ser repetitiva, ministro. E queria dizer da importância do governo Lula não endossar o regime de recuperação fiscal proposto pelo governador aqui do Estado de Minas Gerais. Nós representamos, sou coordenadora do Sindicato, que é o sindicato que representa os trabalhadores em educação da rede estadual, com 400 mil servidores da nossa base. O regime de recuperação fiscal é a destruição do serviço público no Estado de Minas Gerais. Congelamento de salário por 10 anos de uma categoria que tem nos seus quadros trabalhadoras da cantina, da limpeza, que recebem de remuneração menos do que um salário mínimo. Congelar o salário por 10 anos da professora que ganha 2.350 reais aqui no Estado de Minas Gerais. É o pior vencimento básico do país. E nós não podemos e não devemos, e acho que o presidente Lula também não quer, no seu currículo, o presidente que endossou o regime de recuperação fiscal aqui no Estado, que não vai resolver o problema fiscal do Estado e que vai atirar o serviço público num abismo sem fim. Porque 10 anos sem concurso, 10 anos sem reajuste de salário, 10 anos, aliás, com venda das estatais e com a imposição de uma nova reforma de previdência, porque são as regras determinadas pelo regime de recuperação fiscal, não vai ser possível. Então, contar com o seu apoio, com o seu compromisso, para que seja mais um lá junto aos ministros. Nós temos procurado outros ministros para dialogar e para dizer que esse regime de recuperação fiscal não pode ser endossado pelo governo do presidente Lula. Essa marca não pode ser dada ao presidente Lula, ao governo do presidente Lula. Nós não fizemos os compromissos, os enfrentamentos, para que, no final das contas, o governo do Estado saia vitorioso num processo de destruição do serviço público, de destruição da educação e da saúde, de destruição do povo de Minas Gerais, porque é isso que vai representar o regime de recuperação aqui no Estado. Obrigada pela oportunidade. É isso. Eu tenho um documento para entregar para a Vossa Excelência. O senhor vai sair. O senhor pode... Que lava aqui a outra. O senhor pode passar e vir aqui na frente. Para a gente fazer a fotinho. O senhor vai ter que levar uma pasta com rodinha, para levar todos os documentos que o senhor está recebendo. Esse documento explica as questões da recuperação fiscal e o que significa para a educação pública de Minas Gerais o endosso a esse regime. Um protocolo em duas colas. Obrigado. 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 Denise. Vou passar a palavra aqui rapidamente também para o Rafael Ávila, que é do Sindicato Meta Base de Inconfidência. É isso mesmo? Confidência em região? Mas só antes, registrando também a presença do Emerson, que é o coordenador-geral do Sindeletro, o Eduardo, que é o presidente do Sindágua, o Daniel, secretário-geral do Sindimetro, e o Guilherme, presidente do Sindpetro. É, pode ser, sei lá. Isso. O som. Gente, é muito pouco tempo, e aí eu queria localizar alguns temas e aproveitar que os companheiros e companheiras de outras centrais, o Ministério do Trabalho, o governo também está aqui, que aqui é o seguinte, olha, a mineração tem alguns elementos que vêm travando desde Brumadinho, mas antes mesmo, que tem a ver da reformulação que foi, e nós temos acordo que Bolsonaro foi todo um retrocesso a todo o processo de seguridade dos trabalhadores, mas também teve ataques na mineração, que foi desde Mariana, Brumadinho, e que abre todo um leque para a mineração hoje atacar e nadar de braçada dentro dos trabalhadores do movimento sindical. A reforma trabalhista, como o Ben falou aqui, foi um passo fundamental para essas empresas, porque colocaram goela abaixo de jornada de 12 horas para o trabalhador que trabalha em locais insalubres, ou então não tem mais a defesa, que era uma jornada de 36 horas semanais, de 6 horas, e hoje ataca o conjunto dos trabalhadores, mexeram nas NRs de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras e, ao mesmo tempo, liberaram deliberadamente a produção em qualquer lugar e da forma que a empresa quiser da mineração. Nesse aspecto, discutir o problema dos trabalhadores e o fortalecimento do sindicato, além de tudo que já foi colocado, sobretudo pela Vanessa, os metroviários passaram por isso, passa, sobretudo, por decisões políticas. E isso que, de fato, vai fundamentar e o fortalecimento dos sindicatos. A primeira delas, aqui não tem jeito, tem que revogar. Aqui não dá para discutir sindicato é sindicato, governo é governo. Ou a gente revoga a reforma trabalhista por completo, das terceiras ações, a reforma da Previdência, revoga todas as alterações das NRs que nós sofremos no último período? Ou não vai? Absolutamente nada. No concreto, no dia a dia, modificar com relação de força da luta entre os trabalhadores e os patrões. Um outro elemento, para finalizar, muitas das coisas faltam. Falta fiscalização, falta tudo, falta isso. É verdade. O sucateamento dos órgãos públicos. Agora, com o arcabouço fiscal, vai ter superação disso? Não, porque 43% de todo o nosso PIB vai ser para pagamento da dívida. Então, não dá para ter o arcabouço fiscal, muito menos o marco temporal, que abre uma fileira para a mineração fazer o que quer, com os indígenas, com os quilombolas, com as comunidades, e vai passar o rodo para jogar os seus bilhões no bolso de sassonismo internacional. Ou a nós, revogamos a reforma trabalhista, revogamos a reforma da Previdência, revoga todo para o marco temporal e o arcabouço fiscal, ou nós vamos estar discutindo sobre o nosso próprio rabo. Essa, eu acho que é uma discussão que, de fato, a gente tem que fazer, além de tomar o recurso mineral de volta para a mão dos trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado. O próximo é o Ricardo da Silva, do CIDEAC, a Seio e Conservação. Depois, o Wilson, da FETAENG, da Federação dos Trabalhadores, já abriu mão na sua fala. E quem que é o... Desculpa. O Ricardo da Silva. Está aí, não? Ok. O Wilson abriu mão da fala, para poder dar celeridade aqui. Pergunto se o Anderson Epifânio, da Federação dos Trabalhadores e Transportes Rodoviários, você pode abrir mão na fala. Abriu mão. O Carlos Luiz Cassiano, da Federação dos Trabalhadores da Indústria Química. Também. Também. Também abriu mão. Obrigado. O Júlio César, do Movimento Trabalhadores, sem direitos, contra propistas e ambulantes. Já foi. Já foi. E o... Aonde? Você quer falar, Júlio? Então, vem. Fala. E o último aqui para falar é o Jorge, da Adéria. Cadê? Ele está aí? Vai falar, Jorge? Beleza. Vou abrir mão da fala. Obrigado, querido. Uma carta dos Trabalhadores da Constituição. Trabalhadores da Constituição. Esqueci o seu nome. Eduardo Arruda. O Eduardo, da Federação da Constituição, está abrindo mão da fala também, que a gente agradece. Júnior. Boa noite. Eu sou Júnior, sou da cidade de Itabira, da Coordenação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Direitos. Nós queremos direitos, queremos respeito. A maior parte do nosso povo dorme pouco, acorda ainda de noite, sai de casa, se espreme no transporte, trabalha mais do que o corpo aguenta, ganha menos do que precisa. não consegue cobrir as necessidades da família. Quando come, come mal. A maioria já teve que escolher entre comprar comida ou pagar o aluguel. E vive para trabalhar, sem ter certeza do dia de amanhã. Então, seu ministro, nós somos trabalhadores informais, a maioria trabalhadores por aplicativos, estamos sendo massacrados por essas empresas, que só eles levam lucros, não dão suporte nenhum para a gente. Nossos companheiros camelôs estão apanhando nas ruas, tendo suas mercadorias tomadas. Então, assim, a gente tem que dar um fim nisso, porque a economia gira através das nossas mãos, do nosso suor. Tendo isso, temos uma carta para entregar para o senhor a proposta para uma política nacional para o trabalho da economia popular. Gostaria que o senhor viesse aqui na frente. Gostaria de convidar a deputada Bela Gonçalves, companheira Vânia e o Jairo, para a gente fazer essa entrega para o senhor. Obrigado. 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 Obrigado, Júnior. Por último, aqui o Jorge Ferreira Santos, da ADER e Articulação dos Empregados dos Rurais de Minas Gerais. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Betão, ministro, Marinho. Não vou tomar muito tempo, não. Mas primeiro é para chamar o ministro para uma atenção do que está acontecendo no campo mineiro. Hoje o ministro teve um encontro com os cafeicultores. O café de Minas Gerais, ministro, representa hoje quase 80% de todo o trabalho escravo encontrado no território nacional. O café de Minas. O café de Minas, 60% dos trabalhadores não têm carteira assinada. E 40% desses que têm a carteira assinada têm seus direitos violados a todo momento. Hoje o ministro assinou, junto com outros atores, inclusive gente que diz que representa trabalhadores, é o protocolo de boas intenções na cafeicultura. Olha, pessoal, a lei 5.889 nasceu em 73, que vai dar direito aos trabalhadores rurais. Esse povo não teve a capacidade durante 50 anos de respeitar os nossos direitos enquanto trabalhadores e hoje vai assinar uma carta de boas intenções? Então, ministro, é uma coisa que me indigna muito, porque a todo ano nós denunciamos o trabalho escravo na cafeicultura, seja do grande, do médio, do pequeno produtor, seja nas grandes fazendas, seja de empresas do agronegócio. E aí eu vejo uma boa intenção dessa. Então, já que teve essa boa intenção, nós pedimos, pelo amor de Deus, se é que o senhor acredita em Deus, traga fiscalização para fiscalizar o campo mineiro. Não tem sentido ter a carta de boas intenções se o Ministério do Trabalho não tem a capacidade de atender as nossas denúncias. não tem sentido de ter a carta de boas intenções se os produtores não têm as multas processadas contra eles. Não tem boas intenções numa situação onde o empregador coloca o trabalhador de um lado, de outro lado está ele, o produtor, o advogado e o contador para assinar o termo de decisão de contrato de trabalho sem dar nenhum direito para esse trabalhador e eles me veem com a carta de boas intenções, firmada com representantes de trabalhadores de Estado achando que isso vai resolver o problema. Não, não vai resolver o problema. O deputado Jânia lá do Vale de Aquitinhonha escutou no seminário que nós fizemos lá a desgraça que ia a porra da migração e o trabalho escravo envolvendo os companheiros do Vale de Aquitinhonha. Então, nesse sentido, para eu concluir, ministro, a gente tem uma reivindicação bem clara agora, agora, que a colheira de café começou, tem 15 dias. A boas intenções vai valer se tiver repressão. A repressão só funciona se tiver auditoria fiscal do trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não tem sentido para nós, no governo Bolsonaro, no governo Temer, nós falar que tinha golpe, não tem direito, mas no governo Lula, ainda ninguém tocou no assunto de chamar concurso para auditoria fiscal do trabalho. Todo mundo se fala de trabalho escravo aqui. Só se combate trabalho escravo se tiver repressão. E a repressão está garantida no Ministério do Trabalho. Então, nós precisamos concurso imediato para auditoria fiscal do trabalho. E, por fim, não deixe de fora a pauta para a regulamentação da emenda 81 que vai expropriar a partir do artigo 243 da Constituição, expropriar o crime, a propriedade do crime que seria a fazenda. Se não tiver isso, nós não temos combate ao trabalho escravo, nós não temos trabalho digno. Obrigado. Muito obrigado, Jorge. Eu vou passar a palavra imediatamente aqui para o ministro, Luiz Barim. É só avisando aqui que nós temos alguns requerimentos que foram sendo selecionados nas falas aqui que vai ser apresentado amanhã na reunião extraordinária da Comissão de Trabalho que vai ocorrer. E tem muitos nomes aqui de entidades que vieram, viu, ministro? Foram muitas entidades que vieram para cá que nós não vamos ter condição de ler, mas nós vamos dar o jeito de anexar. Nós vamos ver o que dá para fazer. Mas eu vou passar a palavra para o ministro para que já anotou um monte de coisa aqui. Esse microfone está funcionando? Boa noite. Queria comentar a todos, companheiros e companheiras, para a economia processal do tempo que está avançado, a vida, o nosso plenário já está vazio. Queria comentar aos nossos deputados e deputadas, almoço do Betão e da Leninha, aumentar a bancada feminina expressiva nessa casa. Parabéns. Dizer que, viu, Calazan, estive aqui em 2006 o primeiro governo Lula como ministro do Trabalho. Naquela ocasião, bate-boca governador da época, ou com o candidato ao presidente, não me lembro, sei que teve um bate-boca aí. E volto hoje com o tema do trabalho análogo à escravidão e, com muito prazer, participo dessa dessa sessão, dessa audiência pública. Agradeço o debate e dizer algumas palavras aqui a vocês, prejudicado pelo tempo, prejudicado porque eu gostaria de falar com o plenário cheio. Mas, agradecer imensamente. Dizer aos companheiros do Metro Viard que contem com o meu apoio. Veja, nós estamos em um movimento, como disse o presidente Lula, de reconstrução do país. A reconstrução do país passa por tudo que vocês falaram aqui, que eu não vou repetir exatamente tudo. Como disse o nosso companheiro da Nova Central ou da UGT, alguém falou, quem fala por isso sente contemplado. Então, de alguma forma, estou contemplado por muito que vocês falaram aqui. Mas é que essa reconstrução, ela não passa só pelo governo. Ela não passa só pelo presidente Lula. Não deve passar pelas relações do governo com o parlamento somente. Vocês sabem das dificuldades do governo. Dificuldade essa, expressado pelos resultados eleitorais do nosso país nesse momento de visão extremada. Porque, se dependesse da vontade de governo, nós teríamos um congresso diferente. Se dependesse deste plenário aqui, nós teríamos um congresso diferente. Regulamentar a quantidade de assuntos que nós colocamos aqui, inclusive a última questão, passa pelo congresso. Esse congresso é capaz de regulamentar expropriação de um empregador que comete a agressão aos direitos da pessoa, aos direitos humanos, de trabalhadores e trabalhadoras, cometendo, levando a exploração extremada a condição de trabalho anárquico à escravidão? Não creio. Não creio que a gente consiga regulamentar essa questão. Não é, deputado Jean? Então, nós precisamos ter o pé muito no chão das possibilidades que temos, dos avanços que temos. Estamos construindo avanços. Será os avanços que nós gostaríamos? Provavelmente não. mas é preciso valorizar o que estamos construindo. A retomada do papel estratégico da Petrobras, a retomada das políticas públicas, de reorganizar as políticas públicas. Quero dizer a vocês, terá, sim, concurso, não somente para auditores fiscais, terá. O arcabouço não impedirá concurso para auditores fiscais. Será realizado neste ano, o segundo semestre. é preciso que a gente tenha consciência e compreensão do que nós estamos falando e como é possível construir os avanços necessários de recuperação e de reconstrução do nosso país. Sabendo das dificuldades. O marco temporal não é a vontade do governo, não é a vontade do parlamento arcaico que o nosso povo nos deu. como foi dito aqui, nós temos aí no máximo 146 votos no nosso campo. A partir daí, tudo deve ser um processo de negociação. E foi dito aqui por vocês que o respaldo do governo não deve se dar na relação do Congresso, somente deve se dar com apoio dos movimentos sociais. Então, que venham os movimentos sociais, que venham as mobilizações para nos ajudar. É isso mesmo. Nós desejamos reestruturar as relações sindicais, retomar a valorização do papel dos sindicatos, das centrais, das negociações coletivas. Nós desejamos rever a reforma trabalhista, desejamos rever, mas não é da forma fácil, revoga tudo. Para revogar precisa do Congresso. Ou tenhamos consciência disso, ou a gente fica batendo numa tecla vazia. Então, é preciso mobilização, é preciso negociação, é preciso construção de entendimentos. Por isso que o governo monta o grupo tripartite. Porque se não construirmos entendimento, trabalhadores, empregadores, possibilidades de avanço, dificilmente anda no Congresso Sancional qualquer debate. Nós acabamos de aprovar semana passada, e marcaremos para ser sancionado pelo presidente, trabalho igual entre homens, salário igual para trabalho igual entre homens e mulheres. Muita gente até duvidava que ele conseguisse aprovar neste Congresso. e por que aprovou-se? Porque é uma sensibilidade criada na sociedade desses temas. Então, os movimentos sociais, o movimento sindical precisa ajudar no processo de mobilização para sensibilizar a sociedade para o Congresso sentir sensibilizado também com a pressão social. esse é o jogo. Porque se pensar que somente a gente encaminha o Congresso lá, a força parlamentar sozinho é insuficiente. Temos que ter consciência disso. Eu vi a fala do governador, e aí os governadores, os nossos governadores de São Paulo, de Minas, de mãos dadas com o tema para privatização. e muitas vezes com a visão altamente preconceituosa pelas falas como eu vi aqui em relação a colocar regionalidade sul-sudeste verso norte-nordeste do nosso país. Como foi dito aqui, aqui nós temos trabalhadores nordestinos em Minas Gerais. E para lembrar nisso, se a gente pegar os dados que o Estado de Minas é beneficiado pelas ações do governo federal, nós vamos lembrar que entre janeiro e abril de 2023, o Estado já recebeu 25 médicos mais médicos, mas chegará a 835 médicos até o final do ano de 2023. que já foram destinados ao Estado de Minas Gerais, da Lei Paulo Gustavo para a Cultura, 181 milhões e meio de reais. Que a retomada das obras financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, serão retomadas 206 obras em 154 municípios meninos. Obras de escola, ampliação ou reforma de creches, pré-escolas, entre outras. Em 23, já foi repassado 240 milhões e 300 para entidades e hospitais filantrópicos no Estado de Minas Gerais. Bolsa Família, será que tem Bolsa Família em Minas Gerais? Já que o tema do governador foi esse? 1 milhão e 600 mil famílias recebeu benefício em abril, sendo 1 bilhão e 100 transferido às famílias no mês. Unidades básicas de saúde, entre janeiro e março, 29 UBS entraram em funcionamento, chegando a 5 mil 421 no Estado. Saúde da Família, 30 novas equipes, Brasil Sorridente, 4 novas equipes começam a atuar em 3 mil 506 equipes no Estado. Os 108 centros de especialidades odontológicas funcionando, o SAMU, uma nova ambulância foi entregue e no total são 254 ambulâncias básicas, 65 UTIs móveis no Estado. O Plano, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, 3 milhões e 700 mil alunos atendidos em abril em 13 mil escolas no Estado, repasse de 113 milhões até abril de 23. de 2003 a 2016, 328 mil e 600 moradias do Minha Casa Minha Vida, 78 obras de urbanização de comunidades em áreas de risco, 25 obras contra enchente, 115 obras de abastecimento de águas, 224 obras de esgotamento sanitário, reforma e concessão dos aeroportos de confins, duplicação da BR-50 de Uberaba, Araguari, a BR-262 de Betinha, Nova Serrana, a BR-153 de divisa de Goiás com Minas, entre BR-365, BR-43 Curvelo e Sete Lagoas, Rede Federal de Ensino, 3 novas universidades de Alfenas, Triângulo Mineiro e Uberaba e do Vale de Jequitinhonha e Mucuri em Diamantina e 20 novos campos, Instituto Federal, 43 novos campos de Instituto Federal e a BR-381 que será iniciada em breve a obra como conhecido Rodovia da Morte e vamos transformá-la em Rodovia da Vida para citar entre outras obras e políticas públicas que o governo federal, do nosso governo, tem desenvolvido. e essas obras que serão retomadas, todas elas foram iniciadas nos nossos governos, governo Dilma, Lula-Dilma. Se eu pegar as obras de infraestrutura espalhadas pelo Brasil, as obras, 14 mil obras paradas no Brasil, 98% delas iniciadas nos nossos governos, paradas e que vamos retomar. essas obras junto com a conjunto de políticas públicas vai impulsionar a geração de emprego e renda no país. De janeiro a abril nós temos 705 mil novos empregos gerados neste ano, janeiro a abril, 180 mil em abril. Nós estamos projetando para mais de 2 milhões e 200 mil novos empregos este ano. Então, apesar do arcabouço, apesar do pessimismo, apesar do Brasil ser reconstruído, nós vamos avançar. Vamos avançar sobre a liderança do presidente Lula que diz nós vamos acabar com a fome outra vez. Nós acabamos com a fome e para acabar com a fome nós avançamos da 12ª economia para a 6ª economia do mundo. Que o golpe contra a Dilma, o governo das trevas, esse período de trevas, retrocedemos tudo, de novo para a 11ª, 12ª economia e nós vamos retomar nesse processo para de novo elevar e queremos voltar a ser a 6ª economia do mundo. Para isso, precisamos de todo mundo, dos sindicatos, das centrais, dos movimentos sociais, dos trabalhadores informais hoje que nós temos que trabalhar o processo de formalização. Conte com o Ministério do Trabalho, conte com o governo Lula nesse sentido. Vamos trabalhar junto neste processo de reconstrução do país. Tenho certeza que nós, quando daqui um ano voltarmos aqui, nós estaremos falando de muitas necessidades, mas muitas coisas nós viramos a página porque teremos encontrado alternativa para resolver. Saibam, meus companheiros e companheiras, que esse trabalho análogo à escravidão, nós não estamos trabalhando de forma ingênua com os cafeicultores. O fato de assinar um protocolo é chamando a sociedade brasileira, a sociedade mineira, para a construção de um movimento que diga chega, basta, nós não aceitamos nem exploração da mão de obra infantil, nem trabalho análogo à escravidão. não aceitamos, a sociedade não aceita, deve dizer um não a isso, porque não terá fiscal suficiente para acabar com o trabalho análogo à escravidão se a sociedade não se envolver. O que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós precisamos de todos os sindicatos organizados nesse processo, todas as centrais, todos os movimentos sociais e a sociedade se manifestando em relação a isso. se não tiver, não haverá fiscal suficiente para acabar com o trabalho análogo à escravidão, porque nós precisamos cobrar vergonha na cara dos empregadores. e, evidentemente, rigor nas punições. Nós não estamos falando que as fiscalizações serão interrompidas, muito pelo contrário. No ato de assinatura, nosso secretário nacional de inspeção do trabalho está ali. E eu disse aos empresários, essa assinatura aqui não significa que nós vamos recuar no processo de fiscalização. Muito pelo contrário. O que nós queremos, não é, Gilson? Meu amigo Gilson, não vi há muito tempo. O que nós queremos é que a sociedade ajude fiscalizar. Quando os sindicatos participam do processo, significa cobrar transparência, significa pedir ajuda nesse processo de fiscalização. Significa antecipar a abordagem. Por que que nós vamos deixar se nós sabemos o ponto de partida que as vans, muitas vezes, em mau estado de conservação, que os vans, muitas vezes, em mau estado de conservação, vai abordar trabalhadores para serem transportados para a condição do trabalho análogo à escravidão? Não precisamos esperar na rodovia, não precisamos esperar o trabalho degradante ser iniciado, ele tem que ter se interceptado antes. E só vamos fazer isso se a sociedade estiver participando ativamente desse processo. Essa é a aposta. Por isso que a gente pede também para os meios de comunicação ajudar na divulgação e dizer aos trabalhadores beneficiários do Bolsa Família que ele não perderá o benefício em registrando a sua carteira para as safras à disposição em qualquer canto do território nacional. Essa é a mudança que nós fizemos na legislação junto com o ministro Wellington Dias do desenvolvimento social. Para que a gente garanta ao trabalhador para tirar desculpa de que não foi registrado de... O empregador diz, ele teve uma comenda, pediu para não registrar, pediu para perder o benefício, não vai perder o benefício. Pode fazer, exigir o registro em carteira porque estará garantido o seu benefício. Essa é a forma de ajudar, dar instrumento de combate ao trabalho análogo à escravidão. Esperamos que com isso a gente avança. Eu não desejo chegar ao ano que vem, no início de mês de junho, e dizer que as nossas fiscalizações libertou mais de 1.200 trabalhadores do trabalho análogo à escravidão. A missão da sociedade é evitar que essa condição de trabalho análogo aconteça em qualquer segmento da economia. Não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Minha mãe sempre dizia quando falava assim, é difícil, eu falava assim, é difícil, não é impossível. Vamos juntos teimar, vamos juntos trabalhar, vamos juntos fiscalizar. portanto, bem-vindos meus companheiros e companheiras, vamos juntos transformar o Brasil. Abraço, obrigado. Carlinhos, você quer falar? Não, não, não. Não, Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, Vamos encerrar. Sente-se. Vou pegar uma mala de rodinha para levar todas todas as demandas aqui, vamos olhar com carinho, tá bom, pessoal? Obrigado. Sim. Não, 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 vamos encerrar, vamos encerrar. Mas, obviamente, queria agradecer aqui a presença do ministro, Luiz Marinho, né, e nós estamos com alguns requerimentos aqui que foram sendo confeccionados ao longo da audiência, como eu disse, que vai ser lido amanhã na reunião extraordinária da comissão de trabalho. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.